Olá, terráqueos! Como é que cês estão? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais visionárias do que eu e você, não é? Exatamente. E antes de falar com o nosso convidado, quero falar do nosso patrocinador. Exato, Bitrix24. Exatamente. Olá, terráqueo de casa, você que tá aí. Eu aposto que você que é empresário e assiste o Inteligência Limitada usa mais de um sistema pra gerenciar sua empresa e tarifas e projetos. Se você faz isso, eu vou te apresentar a única plataforma que você precisa pra gerenciar tudo isso e muito mais. Como que é muito mais em inglês? Much more. Much more. Em francês. Muito mais e? Em espanhol. Vixe, aí você me complicou. Italiano, muito mais. Exatamente. Em japonês. Roshikarigumata. Isso, exatamente. O Bitrix24 possui ferramentas de trabalho eficiente pra você organizar sua empresa de maneira inteligente. Uma das ferramentas é tarefas e projetos, onde você pode organizar por prioridade os trabalhos importantes que você tem. Acompanhar os prazos, ordem de produção e criar grupos de trabalhos pra organizar ainda mais a sua vida na empresa, não é, Leni? Exatamente. E fora isso, o que mais tem? A Bitrix24 oferece integração com mais de 30 ferramentas, é isso? Mais de 30 ferramentas. Pra você nunca mais precisar usar nenhuma outra ferramenta de trabalho e se perder nas infinitas apas do seu browser. O software é sediado em Alexandria, Virgínia. Alexandria? Como que? Eu vou falar Alexandria porque eu nunca fui pra lá, não sei se é, né? Estados Unidos e possui um plano gratuito que permite usuários ilimitados, é isso? Ilimitados. Que mais? É, são quatro categorias de planos, né? Comerciais com opções variadas pra qualquer tipo de tamanho de negócio. Exatamente, além de duas versões de hospedagem em nuvem ou on-premise que você já usa com servidores presenciais, né? Que eles estão lá em servidores presenciais. Pra saber mais sobre a Bitrix24, tem link na descrição e QR Code na tela. Tá certo? Tá certo. Então joga a vinheta de novo que a gente vai começar tudo de novo agora, que agora é pra valer. Vamos já falar com o convidado. Bora lá. Olá, terráqueos! Estamos de volta, agora em definitivo. Não é, Lene? Exatamente, agora é pra valer. E pra valer, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa hoje? É o seguinte, galera, você manda pra gente um superchat. Exatamente, você não falou superchat. É, não, eu tô treinando com a caneta aqui. Ah, boa, boa. Chupa, 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 aí fica direitinho. Superchat, aí você manda pra gente aqui com o seu comentário, com a sua pergunta, tá bom? Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dá like no vídeo. Dá like agora! E ativa o sininho, porque o sininho também é importante. E senta que ela vem história. Exato. Não é? Hoje vamos aprender a empreender. Exato. Ó, aprender a empreender. Viu? Mais do que isso. Ô, João. Ih, caiu já aí seu celular. Ó, já quebrou a tela ou não? Não, tá aqui. João, é o seguinte, eu não sei se sua assessora ou o Lene te falou que eu tenho um defeito. Meu defeito, qual que é mesmo, Lene? Você é interesseiro. Interesseiro, eu sou um cara interesseiro. Eu, em vez de dar presente para os meus convidados, eu peço presentes para colocar no meu cenário. Olha que interesse. Não, eu acho que é... Presentes inúteis. Pois é, mas... Coisas que você não usa mais. Eu acho que faz parte de você até conhecer um pouco a pessoa. Exato. De ver um pouquinho o perfil de cada um. Acho que cada um tem um... É um presente, né? Do que ela está se desfazendo, você já conhece a pessoa. É, você conhece a pessoa pelas atitudes, né? Eu acho que é por aí mesmo que você... Que você acaba tendo uma... Diz que quando você quer saber como é que uma pessoa é, você olha como é que é a mesa da pessoa. Ah, é? A mesa de trabalho, é. Porque a mesa é mais ou menos o exemplo que está dentro da tua cabeça. Então, quando é aquela puta mesa bagunçada, a tua cabeça é bagunçada. A mesa da minha mulher é uma bagunçaça, sim. Então, a cabeça dela deve ser com bastante... E o bagunçado que eu digo não é um bagunçado de... Não, muita coisa da mesma cabeça. Ah, tá. Entendeu? Ou seja, é um... Aquela mesa ali que só tem uma coisa... Minimais. Exatamente. Eu só tenho... É muito focado em uma coisa só. E mais do que isso, né? Eu acho que quando a gente começa a identificar as pessoas... Porque não tem uma pessoa, um perfil bom ou ruim. Existem o perfil certo para uma atividade certa. Ou seja, se você tem uma cabeça muito focada com uma coisa só, você é aquela pessoa que faz uma coisa de cada vez. Se você é uma pessoa que tem uma mesa com um monte de coisa... Consegue fazer... É o que você vai fazer de um monte de coisa. E tem atividades que você... Atividades de precisão... Você não pode estar com muita coisa na cabeça. Você está totalmente focado. Ou seja, se você vai fazer uma cirurgia... Exatamente. E ali, você não pode estar... É a mesa do médico, toda aquela bagunça. Cadê o escurinho, cara? Parito de sorvente, absorvente... Não, aqui está... Não dá problema. Agora, se você... É um artista, por exemplo... Exatamente. Está no seu ateliê com toda aquela tinta... Faz parte, né? Faz parte. Então, quando eu entrei aqui e vi o seu espaço... Eu já identifico na hora qual é a tua... Como é que funciona a tua cabeça. Um caos organizado, né? Tem até a máscara do Mr. M aqui... Quando ele vê, ele trouxe aqui... É um perfil que gosta de acumular. Exato. É o acumulador. Eu não sou acumulador. Eu, pessoa. Dá para ver. Mas aqui no estúdio, eu acabo acumulando muita coisa, né? Quer dizer, é um pedaço teu que faz parte disso. Quer dizer, você... O acumulador não é só aquele cara que não dá nada... Fica só pegando para ele... Não, o acumulador é o cara que gosta de coisas diferentes... Ah, sim. Que torna um ambiente diferente. O teu perfil, a tua casa é assim, né? O teu espaço é assim. E você falou que você não é de guardar coisa, né? Não, eu não sou de... Eu gosto como você faz. Eu gosto de coisas diferentes... Exato. Mas não inúteis. Tem algum significado para você? Até coisas que você não usa, não necessariamente ela é inútil. É. Porque você pode usar um dia. Exato. Ou, por exemplo, um quadro. Um quadro não é uma coisa que você usa. Você fica usando um quadro? Não, mas você... É uma coisa que você gosta, que faz bem para a tua vista. Exato. Então, na verdade, eu não tenho coisa assim que eu falo... Poxa, uma coisa totalmente inútil, eu estou guardando. Não. No mínimo, ela me agrada visualmente. Entendi. E o que você trouxe para a gente aí, para colocar no cenário? Olha, eu não trouxe uma coisa inútil, né? Eu trouxe uma coisa que já foi muito útil, só que hoje já existem coisas mais modernas, né? Então, por esse motivo, ela acaba hoje falando... Poxa, hoje já não é tão útil como já foi. Mas tem gente que usa, tem gente que ainda coloca. E foi um produto que marcou muito na minha vida como empreendedor. Na Polishop, como foi um momento no qual nós nos consagramos como empresa, de uma empresa lançando inovação. Entendi. Então, é um produto que teve muita importância para a gente. Hoje, ele já não tem essa mesma peso, essa mesma importância. Então, entre aspas, não é tão mais útil assim. E que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente construiu. E que marcou, né? De lá para cá. E que marcou muito. Então, eu trouxe um produto que eu acho que faz... De tudo que eu vi, eu acho que é um produto que vai até destoar um pouco, porque ele é um produto velho, né? Não é uma coisa velha. Tipo, telefone de disco, fax. É, tipo um fax, né? Um fax, um fax, uma máquina antiga de escrever. Nada disso, né? É um produto que ainda é muito... Mas ele, hoje, já não tem a mesma utilidade que ele teve como foi lançado em 2003, 2004. Tá certo. Então, tá aqui, ó. Eu vou te mostrar. Ah, é um grill Jorge Forma. Jorge Forma. Isso já foi um objeto de desejo de vários solteiros, eu incluso. É, e olha que interessante. Salvou a vida isso daqui, sabia? Pois é. E olha que interessante esse produto, né? Olha aqui, olha a Lene. Lembra disso, cara? Sabe pra que serve essa parte aqui de cima? Não sei. Pra esquentar o pão, cara. Olha só, o cara tá sabendo. A ideia dos caras, você já coloca o... Cara, eu colocava uns hamburgão aqui, e aqui já ia o pãozinho. Cara, fez a festa, eu solteiro. E olha, você vê que coisa interessante. Em 2003 pra 2004, quando eu fui lançar esse produto, nós temos um comitê onde apresentam produtos. E naquele momento... Esse comitê é tipo de uma feira? Não, um comitê interno nosso na empresa. Ah, tá. Porque tem que ficar buscando... É, que fica recebendo de fornecedores, ou buscando em feiras. Sim. E trazem produtos pra apresentar e pra ser aprovados ou não. Tá. São algumas pessoas, né? Marketing, comercial, a parte de produção de filme, tudo. Então fica todo mundo ali sentado e olhando os produtos e aprovando ou não aprovando. Tem a ver com o DNA da Polishop ou não. Claro. E esse produto foi uma coisa interessante. que naquela época, grill elétrico era uma categoria inexistente no Brasil. Ninguém usava grill elétrico. O que você tinha? Você tinha a churrasqueira no ano mal de tijolinho do cara tinha em casa. O cara não usava. O que você comprava? O Brasil é um país que junta três amigos, compra cerveja, dois tijolos baianos, que eles colocam uma grelha em cima, que pode pegar até do fogão e faz um churrasco. Verdade. Então não existia... Tinha até um preconceito com coisas. Não existia essa... Elétrico, assim, né? Era uma categoria inexistente. Ou seja, não se vendia. Vendia menos de 50 mil anos. Tem um órgão que mede isso. Então quando vende menos de 50 mil peças ano na indústria de eletroportáteis, é uma categoria inexistente. Ninguém vai gastar tempo em contar isso. Essa é uma categoria inexistente. E nessa mesma reunião, um diretor comercial nosso veio e apresentou um produto que ia ser o estouro para o próximo ano. Isso era mais ou menos final de 2003, começo de 2004. Ele estava apresentando um produto que eram micro-ondas que o prato ia girar. Até então não tinha micro-ondas que o prato girava. O micro-ondas era um negócio parado, fixo. Claro, eu não lembro disso. No começo era fixo. Era fixo. Era um micro-ondas. Sei. Você colocava lá e o prato ficava. E o micro-ondas já era um produto de mais de um milhão de peças ano. Já estava rodando ao redor de dois milhões de peças. E ali a inovação era isso. E a Polishop sempre foi vista como uma empresa de inovação. E eu peguei nessa mesma reunião, tirei de baixo, que isso aqui era um contato que eu tinha pessoal, e botei esse produto na mesa. Eu falei, não, o produto que a gente vai apostar o ano que vem é esse aqui. E o pessoal? Aí o pessoal olhou para a minha cara e falou, pô, porque naquela época, isso já era um produto, entre aspas, antigo. Sei, não pegou. Porque o que era isso? Isso aqui era um pedaço de chapa, uma resistência, em cima e embaixo, e um plástico. Quanto vale isso? Não vale nada. Ninguém quer comprar plástico, resistência, nem pedaço de ferro. O que as pessoas querem? As pessoas querem uma carne grelhada sem gordura. Então, esse produto, por ele ser inclinado, a gente demonstrava aqui, aqui vinha um coletor de gordura, e a gente demonstrava que o sabor permanecia e a gordura saía. Ou seja, o sabor fica e a gordura sai. E o que a gente estava vendendo ali? O que eu estava propondo vender ali? Saúde. Eu não estava querendo vender o grilho. E também facilidade, rapidez. Saúde, tempo. Eu comprei porque era muito fácil. Sozinho você não vai fazer churrasco no seu apartamento. Exatamente isso. E parece que a gente combinou. Porque foco sempre nosso é tudo aquilo que você entrega benefício. Entendi. Produto tem preço, benefício tem valor. Isso aqui como preço não valia nada. Mas como valor sim, porque ele estava entregando saúde, tempo e beleza. Tudo aquilo que a gente faz e olha como produto, nós estamos focados nisso. Isso está entregando algum benefício? Qual o benefício? Tem tempo? Ou beleza? Ou saúde? Puta, isso vai vender. Isso vai ser legal. Quando você não tem nenhum desses benefícios, é muito mais difícil você vender. E quando eu falo em benefício, não é só de produto. Também é de serviço. Ou seja, as pessoas estão, inclusive, quando elas estão ouvindo, por exemplo, um podcast, o que elas estão esperando? Informação. Um benefício. Informação. Inversão. Passar o tempo. Exatamente. É um benefício. Ela está buscando o benefício. Então, ela sempre tem que buscar alguma coisa. No produto é a mesma coisa. Você precisa entregar um benefício. E nesse caso, o benefício estava muito claro, mas as pessoas não estavam percebendo. Ela estava olhando isso aqui só como uma chapa que esquentava. Entendi. Agora, isso aqui você faz milhões de coisas nele. Então, mas o George Forman não tinha sido lançado aqui. Eram outras coisas. Não, esse produto não existia no Brasil. E lá nos Estados Unidos estava quanto tempo? Lá já era um sucesso. Já era sucesso. Já era o maior sucesso nos Estados Unidos. Só que ninguém trazia no Brasil. Por que ninguém trazia para o Brasil? Porque não tinha mercado. Entendi. Não tinha mercado. Se não tem mercado, o que acontece? As pessoas acabam não comprando e não vendendo. Ou seja, não importam, não fabricam e acabam não vendendo. Então, esse é um produto que já teve muito sucesso. Mas ele foi sucesso logo que lançou ou demorou para pegar? Como foi? Foi incrível. Porque esse produto a gente lançou em... Quando estava completando 15 meses, já era uma categoria de 1 milhão de peças no Brasil. O quê? É, foi um produto que... Mas o que vocês fizeram para vender essa ideia? Porque não é só ele ser bom e ele ser útil. Vocês têm que convencer as pessoas. É comunicar da forma correta. O modelo que eu acredito e que é o modelo que a gente adotou dentro da Polishop, é um modelo no qual você explica os benefícios. E quando você vê o varejo, o que o varejo faz? Ele só fala de preço. Depor, depor, depor. No nosso caso, não. O que a gente quer fazer é falar o seguinte. O que tem de diferente nesse produto? O porquê que eu quero? Porque o dia inteiro as pessoas estão buscando alguma coisa para comprar ou falando o seguinte, meu, me convença que eu deva consumir alguma coisa. Porque, na verdade, você trabalha, você ganha o teu dinheiro para quê? Para consumir alguma coisa. Isso em qualquer decisão, mesmo que seja involuntária da gente. Exatamente. Você vai escolher uma padaria para você tomar um café, você já está, na sua cabeça, tomando uma decisão. Isso, está tomando decisão. Não só de preço. Agora, você pode chegar lá e o cara te espantar. É. Ou você pode chegar lá e o cara te vender não só o café que você estava buscando, mas te vender um sorvete, a pizza, o pão, a broa e daí vai embora. Agora, tudo depende daquilo que for oferecido para você. E o consumidor é a mesma coisa. Quer dizer, o consumidor, quando ele entra na sua loja, uma loja física ou uma virtual, não importa, quando eu falo loja, qualquer tipo de loja, o que ele está pedindo? Me convença que eu deva comprar alguma coisa. Então, ele não entrava lá? Claro. O que ele ia fazer? Não, ele ia no parque. O que o produto é melhor? Não. Se ele entra numa loja, ele está querendo comprar alguma coisa. Por que o cara vai entrar no meu site? É. Se ele está querendo comprar alguma coisa. Agora, ele quer comprar alguma coisa o quê? Que atenda a alguma necessidade dele. Ou seja, é isso que a gente busca. Esse produto, na época, não vendia porque ninguém conhecia ele. Na hora que eu mostrava e demonstrava o óbvio, e qual era o óbvio? Que ele tirava gordura e tira gordura do teu produto. E é impressionante, né? Aquele barquinho que ficava aqui na frente ficava lotado de gordura. A gente mostrava e colocava no copo. E olha que interessante. Às vezes você precisa mostrar coisas óbvias para que a pessoa perceba que ela tem uma outra forma de fazer e ela vê benefício naquela outra forma que aquilo poderá ser feito. E a gente tem como case nessa mesma linha de produtos atual que nós criamos esse mercado, que é o airfryer. Exato. Ou seja, é uma outra geração. O airfryer que nós que lançamos no Brasil, em parceria com uma grande indústria. Esse mercado nós construímos 100%. E o Brasil foi o país número um, até o ano passado, de venda de airfryer no mundo. O quê? A gente compra mais airfryer do que o mundo inteiro? Nós, não, do que países, né? Quando você separa países. O Brasil... Nenhum país compra mais. O Brasil não. E na categoria de eletroportáteis, ele só perde em volume de quantidade para liquidificador. Liquidificador são mais de 12 milhões de peças a ano, 12 milhões de pouco. E airfryer 6 milhões e pouco, os últimos números que eu tenho. Mais que micro-ondas? Muito mais, mais que tudo. É o segundo produto. E em valor é o número um, porque o liquidificador, o preço médio é muito mais baixo. Então, em valor monetário, é o produto número um de venda. E o Brasil foi o número um no mundo durante muito tempo. E isso foi construído com uma comunicação que nós começamos, introduzimos, fizemos. Lógico, depois vêm todas as outras copies, todos os outros produtos, que isso é normal. Claro, né? Acontece sempre. Grill também. Nós começamos a vender grill. Quando eu falei um milhão, não era um milhão e pouco de grill, suja de forma só. Não, todo mundo começou a produzir grill. Por quê? Porque o mercado trabalha sob demanda. Ou seja, todo mundo está querendo e as pessoas começam a buscar produtos similares para que atenda também aquelas necessidades. E que muitas vezes acontece assim, ah, comprei aquela airfryer e tal, mas eu voltei e comprei depois a da Polishop, que é a original e tal. Então, tem muito isso. Como o grill Jorge Forma, na época, era o grill, ou seja, original da Polishop, era o único grill que tinha essa inclinação, que até hoje... Jorge Forma ficou quase que a gilete para a lâmina de barbear. Você pensava em grill, você pensava em Jorge Forma. Ele ficou muito ligado. A grill. A grill. Tanto que tem gente que nem sabe que o cara é lutador de boxe. Jorge Forma ficou... Ah, Jorge Forma, o grill, claro. Não, não. E ele ganhou mais dinheiro com o grill do que com o boxe, não é não? Muitas pessoas no Brasil, a gente na época, a gente fez uma pesquisa pequena, mas muitos caras na época achavam que era um cara que fazia churrasco. É. Achavam que era o lutador de boxe. Porque a propaganda aparecia ele lá, ele fazia churrasco e tal. E no Brasil, ele nunca tinha sido conhecido como lutador de boxe, né? Foi o cara que... Uma coisa pro americano. Não foi ele que mordeu a orelha? Não, não. Esse foi Mike Tyson. Não, Mike Tyson mordeu a orelha de quem? Não foi do George Forma, não? Não, não, não. Foi do... Mas o George Forma era conhecido aqui, mas só... Eu gostava de boxe, eu conhecia, mas... É, mas não era todo mundo. Ninguém sabia, não. Era muito... Só ver quem ele mordeu a orelha que agora fiquei... Faz tempo isso também? Faz tempo. Faz muito tempo. Você lembra dessa cena? Opa, foi horrível. O cara cuspindo depois a orelha. É, foi suspenso um tempão e tal. E outro dia eu vi uma entrevista dele e ele até falando que ele... Que ele tem uma voz que é assim, né? É, não, mas ele hoje, ele... É... Não é que ele se arrepende, mas ele não gosta. Evander Holyfield. Holyfield. Holyfield, é isso. E ele se arrepende, né? Ele se arrepende até da pessoa que ele era como lutador. Ele falou, não gostava de ser lutador. Mas quando eu entrava, me transformava e eu entrava ali e... Esquecia tudo. E só tinha um foco pra derrubar o cara. É, uma loucura, né? E aí ele ficava o doido do boxe, né? Mas, João, eu... Cara, eu tenho muita, muita, muita curiosidade desses cases, dessas inovações aí. A gente falou do George Forma, mas eu quero saber da tua vida lá no começo. Depois a gente vai falar do Air Fryer também, que eu acho que é uma coisa que é incrível. Eu nem sabia que eu precisava de Air Fryer e hoje eu não vivo sem, né? E você vai poder botar isso aqui na tua coleção de coisas que tem coisas... Vamos piorar aqui. Exatamente. Coisas assim, mais velhas, que não se usam mais hoje, mas esse é um produto que pode usar hoje. Ele é antigo, mas ele pode se usar ainda hoje perfeitamente. Ô, Lênin, dá pra fazer um hamburguinho aqui, hein? Total. Não vou colocar no cenário nada. Você sabe que o negócio da antiguidade relíquia é exatamente esse. São produtos colecionáveis, né? Então você pode colecionar um gril também. Total, total. E eu trouxe um produto... Útil. Super útil. Que eu não podia deixar de trazer, de dar de presente, que é o meu livro. Inovação, que tem tudo a ver com a Polishop, que pra mim, inovação é questionar aquilo que já existe. Ou seja, as pessoas acham que inovação tem a ver com lua, tecnologia, foguete e tal. E, na verdade, inovação é você questionar aquilo que você já faz, aquilo que você tá fazendo, aquilo que as pessoas estão fazendo. E você consegue oportunidade inovando naquilo que você já conhece. Obrigado. Então eu te trouxe teu livro. É um livro muito simples, não é um livro da minha vida. É um livro de como eu penso. E a forma que eu penso e as coisas que deram certo pra mim. Então eu trouxe pra você. Esse eu digo que é um presente super útil e atual. Útil? Ó, Lênin, corta de novo pra câmera aqui de cima, cara. E super bonito, super bem diagramado. É de uma forma simples, do jeito que eu gosto das coisas. Pouca coisa escrita e muito direto e objetivo nos pontos. Tem as cores do meu time. Aí, ó, tá vendo? São Paulino, né? Poxa, a vida é verdade. Preto, vermelho e branco. Agora tá feliz com o seu time, né? Gostou, né? Tá ganhando agora, né? Eu que não posso falar nada. Mas, João, qual que é a tua história? Quando você nasceu em São Caetano, né? Não, na verdade, eu nasci em Santo André. Meu pai naquela época morava em São Caetano, mas eu morei lá só até meus oito anos de idade. Nem isso. Você nasceu em Santo André? É, nasci em Santo André. Mas meus pais moravam em São Caetano, mas eu fiquei lá até meus oito anos de idade. Perto da Goiás, lá? Porque eu sou de São Bernardo, né? Eu também não nasci em São Bernardo, mas morei até os 17 lá. Eu morava ali numa travessa, a casa do meu pai ali numa travessa da Goiás. Ah, é? É. Uma travessa da Goiás. E os nossos negócios eram todos ali, né? O negócio do meu pai, o negócio da minha família lá. Ele tinha concessionária de automóveis. Lá pra trás ele foi concessionária de uma marca que você nem deve conhecer, que era o Willys. Claro. Né? Então, e a Willys... Não é da minha época, mas meu pai falava... A Willys foi comprada pela Ford, e aí depois ele virou concessionária Ford. Meu pai foi um dos caras que introduziu ou iniciou o consórcio no Brasil por uma necessidade, porque na época não existia financiamento. O Brasil era completamente diferente. Tanto é que consórcio só existe no Brasil, né? Não existe em outros lugares, né? Você fala pra qualquer lugar do mundo sobre um consórcio... O pessoal não entende. Não entende, porque você começa a pagar antes sem ter o bem. Quer dizer, eu posso comprar o bem, pago, fico pagando, e o meu bem tá lá. Ou seja, o leasing, tudo isso. Quer dizer, o aluguel, qualquer coisa. Não faz sentido você pagar, mas é pelo modelo Brasil, que convivia com uma certa inflação, não tinha produto na época. Tinha três fábricas só de automóveis, né? É verdade. E uma das vantagens do consórcio na época, que o consórcio garantia que você receberia o carro ao preço de tabela, porque também você não conseguia nunca aquelas filas gigantes. Nós estamos experimentando isso um pouco agora, após pandemia, que começou a dar falta de carro, de componentes, e faltando carro e tal. O preço dos usados subiu, então o segmento sempre foi esse. Tanto é que o meu primeiro trabalho que eu tive com o meu pai foi aprender a vender e eu fui ser vendedor de consórcio. É mesmo? Quantos anos você começa? Isso eu estava com 16 anos. É mesmo? Eu já falei, quero trabalhar 15 para 16, quero trabalhar, quero trabalhar. Você era bom de venda? Olha, eu acho que eu era assim. Eu acho que eu era porque eu vendia. Então era. E quando eu falei assim, eu acho, foi pelo seguinte, eu acompanhava a cartilha. Ou seja, é muito importante para a pessoa ouvir aquilo que as pessoas que estão tendo sucesso fazem. Entendi. E fazer igual. Simples assim. O que teu pai te ensinava sobre vender que ele te passou? Olha, o modelo era um modelo de você ir fazer, ou seja, o tal do ir buscar o cliente. Então era ligando, quase que fosse um call center, era ligando. Sério? Só que não era um call center, era uma mesa redonda com três telefones. Você ficava ligando, 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 prospectando o cliente, até você achar um. Quando você achava um que te atendia, você marcava uma visita presencial para ir lá falar com ele, com aquela pessoa. E sempre naquela história de você valorizar quem fosse lá ou quem estava falando. Então, você foi escolhido, teu nome foi selecionado, na verdade, você pegava por uma lista telefônica. que era uma coisa que existia na época. Hoje seria... Páginas amarelas, lembra? Exatamente. Você ia lá, pegava, ligava e falava. Então, eu não inventava muito. Eu via o que os outros faziam e fazia igual. Depois falava, vou mandar um rapaz aí falar com o senhor pessoalmente. Aí eu mesmo ia. Eu vou mandar o João, o Joãozinho aí. Vou mandar uma pessoa e falar um rapaz aí para tal. Então, isso... A venda, ela tem que nascer muito dentro da tua naturalidade. Mas você gostava de fazer isso? Era uma coisa que você curtia? Gostava. Ou você tinha outras ideias? Eu sempre gostei do estar falando, estar se relacionando com pessoas. E venda tem muito a ver com isso. Total, né? Porque eu não acredito, já não acreditava e cada vez acredito menos na venda empurrada. A venda tem que ser uma demonstração. Então, o que eu fazia? Ali eu já aprendia dessa forma. Falava das vantagens de você ter um consórcio. Ah, você tem filho, você pode comprar. Seu filho está lá. Não, então você vai pagando. O dia que ele chegar na faculdade ou se formar, sai o carro. Quando você nem perceber, já saiu o carro e tal. Então, você começa a mostrar o benefício. Você não está vendendo o carro. Não quero vender uma cota de consórcio. Estava querendo mostrar um benefício dele ficar fazendo uma poupançazinha ali entre a sua forçada. Era um valor que ele poderia, de repente, parecido com dois jantares no mês ou um jantar, depende de onde ele fosse jantar. E, na verdade, quando ele fosse ver, ele tinha um carro pago. Ou quase pago. Ou dar o lance também. Tem um lance de dar. Exatamente. Mas ele poderia ser sorteado. Ele poderia dar um lance. Ele poderia... Várias coisas. Então, eu vejo... Eu sempre fui nessa linha de você estar mostrando ou explicando ou falando sobre o benefício de você estar fazendo aquilo. Porque a decisão de compra tem que ser do consumidor. Quando eu pergunto se você acha um bom vendedor, eu falo que não. Eu nem quero ser um bom vendedor. Eu quero ser um bom demonstrador. Ah, tá. Eu quero demonstrar muito bem aquilo que eu estou oferecendo para você. Então, eu vou oferecer um grill, vou demonstrar os benefícios dele. E aí, você, naturalmente, você vai querer comprar. Aí, quando você quer aquilo, virou objeto de desejo, o preço, isso, não é o importante. O importante é se cabe no teu bolso e que se você vai atender, se esse produto vai atender as necessidades que você tem, que eu acabei de te contar. Porque tem coisas que você... Pô, eu como o meu filé, meu bife, o meu hambúrguer, meu tudo, sem precisar ter um grill elétrico. Mas na hora que eu te mostro, você fala, eu faço toda a minha frigideira. Mas na hora que eu começo a te mostrar o tempo, a saúde, não sei o quê, aí te dá vontade de comprar. A venda está feita. E eu não falei para você comprar, eu falei só do que o produto faz. Você percebe? Ou seja, é só você demonstrar o produto ou os produtos que ele estiver fazendo com os benefícios que ele tem. E para você demonstrar um produto e falar dos benefícios, o que você precisa ter? Conhecimento daquilo que você está oferecendo. Então, não dá para você vender alguma coisa sem você conhecer aquilo que você está fazendo. Você tem que usar o produto, não tem jeito. Mais do que usar, você tem que estudar, porque tem pessoas que usam e não sabem. Entendeu? Se eu pergunto para você, eu posso fazer cachorro quente aqui? Você tem que saber se dá para fazer um cachorro quente. Não precisa ir longe, está aqui, um smartphone. Certo. Quantas coisas é feito aqui? E você não sabe a metade. A gente não usa nem 10%. Então, se você for num lugar e uma pessoa começar a demonstrar um aparelho X, tudo aquilo que ele faz, você vai querer comprar aquele aparelho sem inclusive saber que o teu também já faz isso. É. Você está no... Por quê? Porque foi muito bem explicado, demonstrado. E aí vem o desejo de ter aquilo tudo que acabaram de te mostrar. E é esse o processo que eu acredito de venda. é o processo informativo e não o processo de empurrar produto nas pessoas. Só que hoje a gente vive uma avalanche de oportunidade e de... Cara, todo mundo pode vender alguma coisa. Está muito mais fácil hoje. Sim. Por esse lado. E por outro lado está difícil. Produto que tem desejo já. Exato. Então, quer dizer, todo mundo quer um telefone e smartphone. É fácil você vender. Você vai brigar só por preço. Mas na hora que você tiver produtos que são inovação, exclusivos, diferentes, aí sim você vai ter alguma coisa diferente. Mesmo que não tenha demanda. Que era o caso do grill, que era o caso do... Olha só. Vou te dar algum exemplo. O próprio airfryer. Tipo, zero airfryer na minha frente. Qual que era o cenário antes do airfryer? As pessoas usavam ou micro-ondas? Não. Para fritar. Usava panela ou frigideira. Com óleo e fritava. E era isso que tinha? Não tinha alternativo? Era isso. Existiam fritadeiras elétricas. A óleo também. Só que ninguém comprava. Por quê? Por quê? Por que eu vou investir 500, 800, 1.000, 2.000 reais numa fritadeira se eu faço isso numa panela na minha casa de graça? Entendi. Que benefício eu tenho? É. Você não consegue comprovar benefício nenhuma pessoa. Não sei. Ah, não. Eu tenho um restaurante. Eu consigo fritar muitos pastéis por dia. Tá bom, mas não é o teu caso. Você vai fritar meia dúzia. É. Você vai fazer batata frita. Tanto é que quando você fala de fritura de alguma coisa para fritar te remete a batata frita. Com certeza. Então nós começamos, iniciamos a demonstração do airfryer com batata frita. Só que airfryer é um produto muito mais... Você pode desligar o fogão da sua casa e só trabalhar com airfryer. Ela faz tudo. Absolutamente tudo. Olha que loucura. Mas a gente focou na batata frita. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas gostam de comer batata frita e sem a dor na consciência seria a coisa mais maravilhosa. Você vê aquele óleo borbulhando. Exato. Aí você coloca no... No airfryer você... Ah, no papel? No papel você vê aquela gordura toda. Então você... Esse produto quando você vai levar uma pessoa a comprar um produto que parece um ovo pagar mil reais sendo que ela come fritura na casa dela sem investir nada. O que é que vai fazer a pessoa fazer isso? Alguma coisa que entrega algum benefício. Que benefício? Cara, primeiro é saúde. Sem gordura. Pô, legal. O que mais? Tempo. Eu chego em casa eu coloco a coisa pra fritar boto no timer a temperatura certa e ó... Mas tem que ficar com o mesmo gosto do que feito na... Isso era importante mostrar. Sim, mas por isso que nós nas nossas lojas isso eu tô falando de lojas físicas todos os produtos estão funcionando. Pra pessoa ir lá experimentar. Então você passava lá tinha batata frita tinha linguiça tinha frango tinha tudo lá. Porque o que vai fazer o sabor é o tempero. Claro. Não é o óleo a fritura. O que que o óleo faz? O óleo ele dá aquele choque térmico e frita. Ele não cozinha ele frita. E qual que é o grande segredo quando eu fui estudar o que era qual que eu fui estudar o airfryer pra fazer poxa, peraí deixa eu entender um pouquinho como é que é esse produto. Eu fui olhar e o produto é o seguinte você já andou de moto ou de lancha alguma coisa você tem um dia de sol aí você nem percebe mas você se queima pra caramba ah é o reflexo da água não é nada disso é o vento o que? é o vento com aquele sol aquele calor que tem lá o vento queima se você puser alto o vento queima mormaço exatamente não o vento o vento mesmo o vento queima o vento faz queimar então qual é a mágica ali puseram aqui o alimento aqui a resistência e aqui a hélice do ventilador então ela joga vento quente vento e quente muito quente em cima do alimento isso faz o efeito fritura com ar por isso que é o tal do airfryer simples assim é muito simples é muito simples assim e tudo isso é lógico tem que ter uma certa tecnologia pra isso porque tem que tanto é que alguns funcionam muito melhor que outros por quê porque o modelo original o principal modelo da airfryer é o modelo da airfryer no qual você tem dois motores e duas hélices uma hélice em cima é pra você resfriar os motores uma hélice só pra resfriar o motor porque ele tá num ambiente muito quente extremamente quente e esse ar que resfriou o motor que é sugado pro segundo motor que vai jogar pra cima dos alimentos ou seja ele já chega mais quente e não no ambiente local então tem uma tecnologia por trás de tudo isso que já foi patenteado já foi um segredo e agora não é mais e isso é que faz a diferença não é simplesmente botar uma resistência um ventilador aqui e vai fazer isso ferro de passar e ventilador exatamente não vai ser isso então esse tipo de detalhe é conhecimento olha eu vou voltar pro grill Jorge Forma quando eu lancei o grill Jorge Forma existia uma pessoa um representante desses grills no Brasil tava aqui eles estavam e não conseguiam vender então a gente pegou o grill e num certo momento a gente pegou estudou o produto e lançamos o produto quando lançamos o produto recebi uma ligação de super preocupado as pessoas que estavam no Brasil que representavam no Brasil porque eu falava lá que era 30% menos gordura o sabor ficava a gordura saia eu botei 30% menos gordura no nosso comercial como é que você vai falar um negócio desse você tá louco você vai ser preso coisas parecidas eu falei não como não você já leu o manual do seu produto você já viu o que tá escrito no site nos Estados Unidos ou seja as pessoas conhecem poucos produtos que elas estão vendendo sim lógico tanto é que dois anos depois nós juntos conseguimos um instituto do selo do coração como um produto saudável porque ele realmente tirava 30% da gordura dos alimentos então esse tipo de coisa é o que? é você estudar profundamente nós temos um departamento de engenharia não interno para desenvolvimento de produto e não só para desenvolver e para olhar a qualidade mas também para estudar como é o funcionamento daquele produto porque se você diz que essa chapa chega a 150 graus você não acredita mas tem pessoas que vão pegar vão comprar vão colocar e se não chegar a 150 graus te liga e te pode colocar até uma ação ou coisa parecida porque você falou que vai a 150 graus e não vai então a gente toma todo esse tipo de cuidado para que tenha e nesse tipo de cuidado a gente acaba conhecendo em detalhes os benefícios de fato que esse produto tem por quê? porque existe um departamento de engenharia desenvolvimento de produto numa ponta e um departamento de vendas na outra que não se comunicam tão bem assim principalmente quando um está na China o outro está no Brasil então várias coisas que foram pensadas elas não são sendo ditas e executadas aqui na ponta pelo departamento comercial de venda eu tenho case assim com ferro de passar roupa ferro de passar roupa de 1500 reais quem é que vai comprar um ferro de passar roupa de 1500 reais e nós vendemos e muito bem e todo mundo que fica sabendo do ferro quer comprar por quê? porque ele não queima a tua roupa um ferro não tem como queimar? não tem você joga você deixa o ferro ligado esquece ele lá em cima lá não tem problema na demonstração nossa a gente está passando a roupa aqui e pega um balão de bexiga não sei como é que você chama aquilo um balão bexiga encosta o ferro e a bexiga não estoura ou seja você não queima então o que você está vendendo ali? você não está vendendo um ferro de passar roupa não você está vendendo a tua roupa sem ser estragada ou seja você não vai ficar com o teu terno a tua roupa boa uma mulher uma camisa de seda qualquer coisa assim toda manchada toda ruim uma camiseta qualquer coisa e às vezes não é só o valor financeiro daquilo tem o valor de estimação poxa esse foi o vestido que eu fui no casamento da minha prima no casamento no meu terno do meu casamento e outra coisa qualquer um passa porque ele é muito fácil de ser passado você não erra com esse ferro então você não está mais vendendo um ferro de passar roupa você está vendendo uma solução para você ter a roupa sempre bem passada que é o que todo mundo quer ninguém quer um ferro de passar roupa o que você quer? você quer uma roupa passada o ferro de passar roupa é o meio é o meio eu costumo dizer que ninguém acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga acorda de manhã querendo tomar um suco de fruta natural feito na hora a centrífuga é o meio o que eu busco é o final o fim é o suco então esse é o ponto é você perceber que você tem que comunicar aquilo que você tem como benefício se o teu produto aquilo que você está oferecendo ou o seu serviço não tem benefício ou não existe um benefício que seja diferente de tudo aquilo que já existe no mercado você precisa inovar ou seja questione aquilo que você está fazendo questione aquilo que você está oferecendo questione aquilo que você está vendendo e busque coisas que realmente tenha um benefício percebido o que possa ser percebido pelo consumidor e aí você tem oportunidade entendi voltando na tua linha do tempo João quando você está lá vendendo os consórcios e tal você já começa a fazer algum plano ou tua vida vai acontecendo como que acontece as coisas na sua vida é engraçado eu sempre gostei de participar de outros negócios como investidor então aí um amigo foi montar um negócio falei pô quero participar compro um pedacinho lá vou investir com você um pedacinho aí um outro pô estou montando um negócio bacana quero também por quê? porque eu eu via que eu poderia usar uma oportunidade que eu tive de ter um mentor dentro da minha casa que era meu pai meu principal mentor a pessoa que me inspirava e a pessoa que me dava base para estar fazendo isso tudo não é base financeira só mas saber todas as dicas e tal eu tinha um relacionamento um network que é um negócio que se fala tanto hoje mas já tinha um network muito importante então se eu precisasse de alguma coisa poxa eu via o relacionamento do meu pai eu conseguiria abrir porta eu conseguia abrir porta então eu sempre gostei de estar participando em negócios diferentes que tipo de negócio por exemplo? eu participei na época começou a história de patinação então eu fui junto montamos lá em parceria um negócio de patinação outro estava montando um negócio de alimentos vou participar coisas totalmente diferentes porque o empreendedorismo tem a ver com você estar criando coisas produzindo coisas abrindo oportunidades transformando coisas transformando pessoas dando oportunidade para outras pessoas não tem a ver qual é o segmento aliás toda pessoa que se apaixona muito pelo tipo daquilo que ela está empreendendo ela corre muito risco sério? é lógico porque você por exemplo montou um negócio de patinação acabou essa moda muito rápido eu ia ficar insistindo paleta mexicana exatamente o cara está até hoje insistindo então empreender não tem nada a ver com o segmento não pode se apegar tem a ver com atitude tem a ver com aquilo que você está querendo fazer o empreendedorismo é isso é você estar criando sendo desafiado você se autodesafiando para você estar fazendo as coisas você aceitar os erros aprender com os erros meu pai ele foi genial porque ele deixou eu quebrar a cabeça deixou eu perder dinheiro lógico que ele que me dá mas eu senti porque ela está aqui ouve você perdeu dinheiro nesse negócio de patinação eu perdi lógico não pegou? não até pegou mas é que eu não segui os ensinamentos dele que era? se você quer ter sucesso você tem que estar à frente do negócio não terceiriza o teu sucesso entendeu? e eu achava que ele já ele estava ultrapassado né então lógico você tem que ter uma equipe você tem que ter gente mas você tem que estar ali algum tipo de controle prestando atenção naquilo que está acontecendo você não pode terceirizar 100% não dá para terceirizar o sucesso sucesso é individual de cada um tanto é que muitas empresas que eu entro que eu invisto eu sempre falo o sucesso vai do empreendedor que está à frente do negócio eu entro eu faço a mentoria eu isso mas se aquela pessoa não tiver à frente aquilo não vai acontecer não vai acontecer de jeito nenhum o utilizador o cara que teve a ideia mas não deu certo não deu certo a patinação e alguma outra coisa você acertou começou a dar certo acertou depois eu tive na sequência eu tive um negócio de confecção na parte de uniforme deu certo deu certo foi bacana teve de alimento que não deu certo aí eu fui buscar uma outra para dar certo quer dizer então todos todos esses negócios são aprendizados aprendizados e você vai adaptando você vai pivotando que é o termo que se usa hoje tem que pivotar os negócios por isso que as vezes as pessoas eu tenho uma ideia a ideia não vale nada eu falo para todo mundo todo mundo tem ideia todo mundo tem uma ideia brilhante só de podcast que me mandam aqui toda semana nossa tem uma ideia fantástica então faz legal a ideia ela tem valor depois que ela foi testada validada pivotada aí sim não dá para você ficar investindo na ideia dos outros a ideia não é minha eu tenho um monte de ideia também eu não tenho quem faça eu digo que de receitas eu estou cheio o que eu preciso é de cozinheiro é aquela história se para cozinhar bem você precisa só de receitas estava maravilhoso porque receita você está na internet tem de monte dos melhores chefes do mundo agora eu quero saber quem é que vai fazer aquela receita se materializar num prato pronto perfeito então esse é o ponto é você conseguir as pessoas e aí é o papel do empreendedor que está à frente aquele que executa aquela ideia aquele que executa aquela tarefa aquela pessoa que se dedica full time àquela atividade fazer dar certo fazer dar certo porque o pessoal não entende o quanto dá trabalho fazer uma coisa dar certo é e além de dar trabalho o quanto você precisa se dedicar para isso não é uma coisa que sai no automático e lógico o cara quando a pessoa entra para investir para apoiar ele não está ali pensando em ficar trabalhando porque as vezes a pessoa vê lá não o João Apolinário vai entrar ele vai investir aqui meus problemas acabaram não pelo contrário aí que seus problemas começaram iniciaram ali porque você tem a responsabilidade de uma entrega naquilo que eu e não é só dinheiro é meu tempo também eu vou lá falo com a pessoa tem isso 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 a pessoa eu viro as costas a pessoa pega aquele papel e joga fora quer dizer gastei meu tempo e não existe coisa mais valiosa na vida no nosso dia a dia do que o nosso tempo hoje mais do que nunca que a competição pelo nosso tempo é absurda o tempo sempre foi importante porque tempo é vida esses minutos que a gente está aqui hoje não volta mais é isso aqui e eu tenho o mesmo tempo que você meu dia dura a mesma coisa a mesma coisa o que eu vou fazer com as minhas horas e você é igualzinho então as pessoas as pessoas eu preciso de uma ajuda e tal não sei o que ajuda que ajuda ah eu preciso que você meu cara eu passar o dia aí cara não dá pra mim eu passar o dia aí dois dias um mês fazendo as coisas por você eu posso te dar a dica eu posso falar aquilo que funcionou pra mim a forma que funcionou aquilo que eu entendo que funciona e também muda muito de opinião é bastante porque todo mundo que empreende faz e todo mundo que faz erra o que você precisa é errar rápido e só cometer erros novos ou seja aprender com os erros que você já cometeu não repetiu erro é impossível não errar é impossível não fracassar no final do dia é assim a quantidade de erros é a quantidade de acertos você precisa acertar mais do que errar é simples assim agora você vai errar também e você precisa saber conviver com os erros tem pessoas que erram e se autodestrói elas ficam elas ficam acabadas ah não mas é o que eu perdi muito ah não é fácil pra você que tem de nada disso não é nada disso erro é erro os desafios são os mesmos o que você precisa é quando você errou você focar no aprendizado e nas oportunidades que um erro te traz o importante não é o que está acontecendo hoje o importante é o que vem depois porque muitas vezes aquilo que a gente acha que está sendo ruim hoje pode ser o gatilho ponto de virada para alguma coisa muito boa amanhã então eu acho que ah mas você é muito otimista quantas pessoas podiam ter ter se dado mal na pandemia e usaram a pandemia com todas as coisas ruins para criar alguma coisa eu sou um exemplo disso eu sou comediante veio a pandemia meus shows foram todos cancelados e eu precisava fazer uma coisa comecei a fazer o podcast e em dois anos a coisa virou entendeu por causa de uma coisa ruim do problema você criou uma oportunidade as vezes o cara tomou um pé na bunda foi mandado embora a empresa não deu certo teria obrigado a fazer outra coisa eu sempre dou o exemplo para as pessoas entenderem bem do voo do voo de um voo a pessoa programa poxa vou fazer uma viagem vai um ano inteiro planejando compra passagem quando chega no dia está indo para o aeroporto o carro quebra atropela não sei quem quando chega lá perdeu o avião o que adiantou sou um azarado sou isso aquilo aí volta para casa no dia seguinte ele abre o jornal escuta abre a televisão liga a televisão vê lá avião que estava indo para França não sei o que caiu morreu todo mundo porra tá vendo aquilo que foi ruim ontem hoje foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida é o significado que você coloca exatamente então você precisa saber aceitar e entender exatamente aquilo que está acontecendo no teu dia a dia e usar isso como um booster para você realmente continuar crescendo continuar fazendo as coisas e a vida do empreendedor diz isso o empreendedor tem que ser otimista é aquele cara que é pessimista ah tudo é esquece não vai empreender fica tranquilo fica na sua não vai não vai não vai não vai acha alguma coisa que você vai ter estabilidade por dentro da tua vida exatamente aí você vai ser lá funcionário público qualquer coisa que você vai você vai ficar bem bem estimulado ali naquele teu dia a dia e você vai criando uma casca também quanto mais você empreende quanto mais tombo você toma vai criando uma casca vai ficando mais duro eu acho que o dia a dia vai te trazendo uma sabedoria diferente de não se apavorar mais porque eu imagino que no começo quando as coisas não davam certo você ficava mais apavorado do que hoje quando uma coisa não dá certo eu acho que acho que não tem assim não é um momento do começo ou quando você está mais evoluído em relação a isso eu acho que tem muito a ver na forma como você absorve as coisas acho que tem a ver como você absorve as coisas mesmo naturalmente da pessoa tem pessoas que são mais apavoradas pulam um gato na frente e saem desesperados achando que o mundo acabou ainda mais se for preto aí nossa gato dá sorte não pode ser por aí nesse começo você não chegou a se apavorar tipo uma coisa não deu certo será que eu sou bom ou você já tinha essa ideia uma das coisas que eu sempre tive e tenho na minha cabeça é o seguinte eu não posso cometer nenhum tipo de erro que não dê pra voltar ou seja não destrua suas pontes ou seja mesmo que você não joga todas as suas fichas exatamente mesmo que você esteja cometendo que aquilo pode te prejudicar pode dar um erro pode te dar um prejuízo não é fatal não pode ser fatal não pode ser fatal exatamente e como você faz isso? mede os riscos você ponderando os riscos e sempre sabendo que é muito importante você ter uma coisa chamada educação financeira ou seja você tem que ter as suas reservas você tem que saber administrar isso se tudo der errado ainda tem sabe aquela história eu estou dirigindo aqui tem um pedacinho ali eu fecho o olho e passo não dá pra fazer assim você tem que olhar e saber que ali ou então não vai então não vai pode não ir também faz parte do jogo quantas vezes quantos negócios quantas oportunidades eu deixei de ir o que aconteceu? eu não sei podia ter me dado bem eu não fui podia ter passado mas eu passei mas não fui mas pelo menos eu eu nunca quis ter nada que eu não pudesse perder como assim? ter nada que eu não pudesse perder? exatamente ou seja se eu perder eu estou ou seja eu tenho condição de ir pra frente de dar a volta de fazer outra coisa ou seja eu não poxa eu tô com isso aqui se eu perder isso aqui vai acabar a minha vida entendi não então eu não quero não quero não quero pra mim se isso pra mim for desse jeito isso eu não quero pra mim porque é um risco muito grande você fazer coisas ou não vale a pena pra vida que a gente tem que no final ela é curta ela é rápida ela passa você se arriscar demais pra um tipo de de atitude que você teve e falar pô por causa disso aí eu me prejudiquei todo eu botei toda a minha vida então não entre em nada que você não puder seja seja um um risco é calculado lógico prejudica você vai sofrer você vai mas não é a morte não é o fim não é o fim do mundo você se levanta e vai embora claro e qual foi teu caminho então até a Polishop depois dessas experiências fazendo entrando nesses negócios pois é aí depois eu resolvi eu resolvi experimentar nesse ramo de automóvel alguma coisa lá fora nos Estados Unidos aí eu fui morar lá na época eu já gostava muito de Miami foi pra Miami e fui pra Miami e eu é fui fazer uma pesquisa negócio de carro tinha aberto a importação no Brasil pra trazer carro e eu montar uma locadora lá que era que é do Collor foi depois de Collor foi em 90 e 95 96 96 96 exatamente aí eu fui pra lá comecei a ver algumas oportunidades ver isso ver aquilo aquela idade que você tava a fim de aventurar e vendo participando de algumas coisas aqui uma coisa ali e tal aí eu lá tive oportunidade de estar próximo do Emerson Fittipaldi da filha dele né mais ou menos um pouco mais nova que a minha idade que acabou se casando até com um amigo meu lá na época aí a gente ficou muito próximo e aí ele tinha um produto que era o Seven Day Diet uma dieta que era do do Fittipaldi era era dele na verdade era do nutricionista dele o Emerson tinha já 52 anos na época 50 e poucos anos na época e ele corria com garotada de 20 anos de idade né de Fórmula Índica ele já tinha passado Fórmula 1 já tinha acontecido tudo fez o nome e ele e ele lá nos Estados Unidos e ele tinha um preparador físico que cuidava inclusive da alimentação dele esse cara chamava Gary Smith esse cara morava no Colorado e ele tinha uma desenvolvido uma dieta que era o Seven Day Diet essa dieta era pra você fazer uma limpeza né no teu organismo perder peso já era na época já era um negócio vegano vegetariano e vinha com uma fita de vídeo imagina uma fita de vídeo pra você meditar e um livro um monte de coisa e era um produto interessante que vendia lá nos Estados Unidos por televisão e eu pô querendo montar um negócio lá ele me apresentou esse negócio que ele tinha os direitos pra América do Sul desse produto aí eu trouxe pra cá levei em dois especialistas em marketing direto marketing de venda à distância né porque não era abrir loja era você vender por televisão telefone e tal aí eu pesquisei pesquisei e tal não sei o que e eu tive uma negativa desses dois porque o produto custava mais de 100 dólares ou seja teria que ser vendido por mais de 100 dólares 240 nós lançamos e a venda à distância não podia ser mais de 100 dólares o produto a caixa era muito grande não tinha transportado porque eram sete dias de refeição café almoço e jantar desidratado mas eram sete dias 21 refeições e mais esse material de idade mais um litro de leite leite de arroz que esse compunha o kit da dieta e sete dias você fazia isso então era uma caixa muito grande transporte na época não tinha o e-commerce nada disso então o transporte era muito complicado e caro e também o sabor do alimento era muito ruim porque o Gary morava no Colorado o Colorado usava muita pimenta ele era muito apimentado e tal então o veredito foi olha não vai dar certo esquece esse produto não é legal quando ele me falou isso eu voltei pra casa frustrado eu falei caramba acendeu a tal da lâmpada eu falei porra tá aí olha que coisa interessante esse cara tá olhando uma caixa o alimento e o preço e o gosto exatamente o tipo de alimento e o preço e na verdade não é nada disso que eu tô querendo vender eu não tô querendo vender comida gostosa porque comida gostosa é na cantina perto da minha casa eu não tô querendo vender uma caixa barata porque quanto custa sete dias num spa é muito mais caro eu faço em casa aí eu percebi que nesse produto eu tinha três coisas muito interessantes que eu tava entregando que eu estaria entregando saúde, beleza e tempo toda essa história que eu te contei aqui de saúde veio daí porque saúde alimentação saudável era fazer um clínio fazer uma limpeza no teu organismo ganhando tempo que você não precisaria passar sete dias num spa e você também ganhava beleza porque tá diretamente ligado tua pele melhorava tudo teu melhorava com aquela alimentação nós somos aquilo que nós comemos todo mundo sabe disso né a gente faz isso faz aquilo tem cara que fuma sabe que aquilo faz um mal danado mas ele fuma então não tem não tem jeito as pessoas o ser humano é danado a lactose e de vez em quando come né toma leite sabendo que vai passar mal tem que controlar não pode então não é controlar tem que cortar cortar né controlar é o termo errado é controlar é cortar tem que tirar então quando eu percebi isso aí eu falei escuta mas eu vou lançar mesmo assim falei vocês me apoiam aí com agência e tal não legal bora a gente você matou no peito mesmo matei no peito e falei pô vou trazer trouxe o primeiro container sucesso absoluto mas quando é assim você tem que pagar sim mas era um risco assim mas era um risco tão tão grande mas era um risco de quanto seria hoje assim hoje 100 mil dólares é alguma coisa perto de 100 mil dólares e e pra um teste quer dizer é entendeu é lógico é bastante dinheiro tem que respeitar dinheiro e você acreditava mas eu vi que era o seguinte a campanha e a forma o modelo de negócio vendendo a distância o formato daquilo que eu tava oferecendo né você pode perder até 7 quilos em 7 dias leve o spa pra casa porra sabe o spa esse era esse era o tal da pegada de venda e as pessoas e começamos a fazer um trabalho antes do container chegar um trabalho de marketing ou seja falando a respeito do produto começamos a fomentar essa história quando a gente lançou foi um sucesso absoluto de cara vendemos muito bem o Emerson uma credibilidade incrível foi muito bacana esse período que a gente teve junto depois ele sofreu um acidente eu falei caramba estouramos de vender porque ele ficou mais em evidência ainda é interessante o mercado é muito louco mas foi muito bacana e daí começou a Polishop a Polishop começou daí e como você resolveu o problema de transporte o problema de tudo isso você foi resolvendo tudo isso se resolve custa um pouco mais caro mas quando você comparava com 7 dias no spa era barato ainda assim não era muito barato era muito barato porque eu estava falando 240 dólares contra quanto no spa? dava mil pelo menos dois mil e pior você tinha que sair da tua casa você tinha que largar todo o teu dia a dia esse produto você levava eu cheguei eu fiz várias vezes fiz duas vezes eu levava se eu fosse almoçar fora eu pedia pro cara trazer uma água quente como se fosse fazer porque tinha risoto tinha massa e eu colocava lá fazia na mesa comigo acabou eu comia almoçar fora compromisso e tal e eu almoçava aquele produto então você continuava com a tua vida normal entendi e fazia um efeito incrível e foi um produto que se desenvolveu muito bem aí na sequência a gente foi lançando você tinha uma empresa não era a Polishop ainda não ali ali a gente no final se tornou mas não tinha marca Polishop ainda era o que? como chamava? chamava Polimport Polimport que era a mesma empresa que eu também trazia os veículos era uma empresa minha de importação que eu já usava pra outras atividades que a gente também importava carro trazia carro foi aquela história como eu falei começou com a história de abrir carro fui ver o mercado fui ver estudar ou seja mesmo eu tendo saído falei pô vou ver alguma coisa eu sempre gostei de trabalhar de fazer de ver poxa qual é a oportunidade pô o carro tal aquilo assim ou seja e se você não tivesse ido morar em Miami não teria essa oportunidade essa é a história essa é a história que acaba acontecendo na vida da gente a gente não sabe muito pô vou lá experimentar isso você foi pra uma coisa e acabou que doideira João e aí aí deu certo isso você falou tá tem que achar outro produto é isso que você pensou? aí comecei a entrar nessa indústria que chama Direct TV Market ou seja venda direta pela televisão lá nos Estados Unidos já era consolidado aí comecei a ir e buscar produtos dessa indústria produtos que já vinham com filmes e tudo em feiras como que você fazia isso? em feiras já existem feiras dessa indústria de RTV e aí eu comecei a participar disso vendo um pouquinho tudo isso como é que ela como é que funcionava trazendo esses produtos pro Brasil até chegar em 2003 isso foi em 99 pra 2000 em 2003 já montamos os nossos estúdios lá montamos o estúdio e montamos o canal de televisão já tínhamos um call center interno que a gente começou a fazer tudo interno e também começamos a fazer a logística porque eu comecei num modelo muito gringo muito americano quero o seguinte um escritório com três pessoas e o resto interseirizando tudo por que você achou que por que não deu certo isso? porque o Brasil não tinha uma estrutura pra isso hoje por exemplo você vender nos Estados Unidos você tem uma estrutura na Amazon que você faz eles fazem tudo pra você o full film faz tudo você não precisa de nada você não precisa ter absolutamente nada você precisa ter um escritório um computador na sua sala na sua casa os caras cuidam de tudo e você terceiriza tudo pra eles aqui no Brasil não tinha nada disso o próprio call center a gente teve que montar por que? porque eu não queria um call center que atendesse cartão de crédito nem conta bancária nada disso eu queria o que? um contact center ou seja um lugar que eu falasse e pudesse ensinar técnicas ensinar ou desenvolver técnicas de venda entendi então a pessoa a primeira pergunta que a pessoa faz quando ela liga é quanto é que custa essa dieta? mesmo que ela já ouviu quanto custa a dieta? então num call center normal as pessoas falam ah custa 250 reais num call center treinado por nós qual era a pegada? essa pergunta você responde com outra pergunta quantos quilos você quer perder? eu não entro no preço eu entro no benefício ah eu estou querendo é engraçado isso que na época todo mundo falava é de 4 a 5 quilos sempre sempre a pessoa pode estar precisando perder 1 quilo ou precisando perder 100 quilos é de 4 a 5 porque é o número que ela ficaria satisfeita em 7 dias pô claro tá certo? quem não quer perder? olha pra 4 a 5 quilos Leire quanto você quer perder em 7 semanas? em 7 dias? putz eu perdi peso há pouco tempo mas quanto você gostaria de perder? ah eu acho que por semana uns 5 tá bom eu pra mim 5 tava maravilhoso tá maravilhoso então aí eu pergunto quantos quilos você quer perder? ah 5 ah olha eu pra 5 recomendo que você realmente faça a dieta de uma semana é o suficiente o 7-E-Dite que é assim assim o senhor pode estar pagando isso aqui em até 10 vezes pelo seu cartão de crédito você ora prefere pagar pro boleto e acabou quer dizer você mudou o foco de quanto custa pra qual é o benefício o que você tá entregando o que você tá desejando porque se eu saber o que você deseja eu não tenho como te oferecer nada então esse tipo de coisa nós tivemos que trazer tudo internamente pra poder treinar por quê? porque quando eu não tava com isso interno e eu fui verificar isso lá externo eu tinha treinado você pode falar pô mas você podia ensinar pra empresa do call center realmente eu fiz isso só que eu cheguei lá tinha uma empresa entre aspas concorrente minha ou querendo ser concorrente minha que estava no mesmo call center usando todas as técnicas que eu tava passando nossa copiando lógico lógico porque todo case de sucesso o comercial do call center usa pra fazer pra replicar pra outros lugares então é muito difícil a gente foi tendo que internalizar absolutamente toda a operação a história de fazer filmes produzir filmes foi a mesma coisa temos uma técnica desenvolvida numa linguagem de roteiro de tudo isso de como a gente está criando esses filmes se você como a gente chegou a passar lá pra uma produtora essa produtora vai produzir pra você em cima daquilo que você tá querendo e no dia seguinte tá visitando outros clientes pra produzir pra esses outros clientes também então vamos fazer a produtora e assim foi tendo que fazer tudo internamente e acabou tendo que passar tudo um negócio cara pra ser 100% terceirizado a gente acabou tendo que internalizar absolutamente tudo isso logo no começo ou no começo você começa terceirizando não começamos 99 era tudo terceirizado 2003 parece pouco tempo mas foram 4 anos 4 anos aprendendo não trazendo pra dentro trazendo pra dentro trazendo pra dentro trazendo pra dentro pra que você ganhe controle sobre aquilo que você tá fazendo e qual foi o primeiro produto que estourou de vendas que levou vocês pra outro patamar a gente chama dos winners todas as vezes que chegam os winners os campeões de venda a empresa qualquer negócio acontece isso entra pra outro patamar e o desafio é você continuar naquele patamar não é nem subir não é pensar em subir é manter é manter esse patamar então tiveram alguns produtos então a gente lançou um equipamento de ginástica que na época quem fazia propaganda a campanha era o Chuck Norris ah eu lembro disso chamava Total Gin esse era um produto que foi um winner depois tiveram vários produtos aí eu tinha um de abdominal que eu me esqueci o nome agora que era o Abtronic né que era um produto que olha tem até aqui ó deixa eu ver esse foi um produto aqui Leni olha lá você não quer abdômen desse aqui Leni já comprei um desse já é verdade é verdade sério olha só então isso também foi um tremendo case estourou foi assim foi foi um case maravilhoso 2001 esse produto foi um produto de muito sucesso e olha que interessante existia um produto similar a esse no mercado muito feminino que era o da feiticeira lá isso exatamente não é feitiçaria e ali eu vi que a gente tinha uma oportunidade mas eu vi que esse aqui eu eu iria conseguir ter muito sucesso porque eu usei homem entendi porque o homem não compra um produto pra mulher a mulher compra um produto que tá demonstrado um homem é o homem tem tem esse preconceito tinha muito mais hoje tá muito menos mas tinha muito mais então a gente botou a mulher aqui ó fotinho pequena fotinho pequena peraí só um pouquinho mostra aqui ó aqui né ó o pessoal tá vendo lá aqui e na frente ó então pequenininho agora o foco era pra homem então a mulher que é que é que gosta que acaba consumindo muito mais do que nós homens é chegar e falar amor olha aqui ó um negócio de abdome na verdade ela tava comprando pra ela exatamente e aí então esse aqui tipo de detalhes que fazem a diferença na hora de você estar preparando inclusive uma embalagem pra você estar vendendo mas isso vinha pronto lá dos Estados Unidos ou vocês tinham liberdade de mudar? não não a gente a gente cria a caixa ah vocês criavam tudo em português vocês tinham essa liberdade então de adaptar pra caixa não quando você tem volume você tem que fazer a sua caixa inclusive né é mesmo então essa caixa era nossa tudo ou seja o produto ele já vinha todo nacionalizado vamos dizer assim né tropicalizado isso vendeu pra caramba então vendeu muito vendeu muito esse produto aqui foi um assim depois daquele negócio de você fazer ginástica tendo que fazer mesmo isso aqui é maravilhoso que é ginástica passiva tá vendo já pegou comprou um porque ele queria ficar tomando a cerveja dele fazendo abdominal safado e põe no braço põe na perna e é um produto muito legal até hoje o eletro o eletro é vendido até hoje ou não? não esse não é isso aqui esse é um produto é que a gente não vende mais mas esse tipo de exercício né com eletro estimulação é super moderno até que agora existe aí academias inclusive que você bota colete roupa e tal então isso aqui é um produto que ele ele faz parte e depois disso um outro um outro grande winner foi o grill Jorge Forma que já foi lá em 2003 2004 que também foi um produto que mudou é o nosso patamar também porque até então esses produtos são produtos com entre aspas marcas desconhecidas quando você pegou um grill Jorge Forma já era um produto sucesso lá fora já era conhecido quem viajava já conhecia e tudo então esses foram produtos que a gente foi fazer depois a gente teve o Juicer que também eu comprei desse foi um outro winner aquele que fazia todas as frutas eu tenho até hoje aquele também foi um case foi um case de grande sucesso enfim a gente tem vários cases que a gente ficaria aqui ia virar um comercial exatamente mas João como que é você tem que pagar uma porcentagem de pessoal você tem que pagar de cara já um dinheiro para ter exclusividade aquilo como funciona uma negociação por exemplo Jorge Forma como que a exclusividade está diretamente ligada ao compromisso de compra barra venda que você tem mas não pode outra pessoa chegar e querer comprar também quando você assinou um compromisso você fazendo cumprindo a sua meta de venda ok então vamos supor que você é o cara que tem que tem o Jorge Forma ou fabrica o Jorge Forma aí eu chego para você e pergunto para você qual é a tua meta de venda desse produto para o ano de 2023 aí você vai falar para mim olha eu estou trazendo para o Brasil a minha meta de vender 100 mil grills legal então faz o seguinte eu compro seus 100 mil grills esse ano você me dá exclusividade eu já te pago antes não eu te garanto só eu garanto que eu vou comprar isso se eu não comprar isso se eu não comprar isso eu não tenho uma exclusividade você abre para o mercado eu vou fazer propaganda porque eu também não me interesso como polishop ter um produto exclusivo que eu não venda entendi o que eu vou fazer com a exclusividade se eu não estou vendendo então abro mão então o processo de exclusividade tem muito a ver com o volume que você vai conseguir fazer agora chegar para mim eu vou vender eu quero vender um milhão então tá bom vai feliz tem os dois lados você sabe o qual é a real mas o cara não vai vender eu já sei é uma questão de tempo para você bater de novo na minha porta ou eu bater de novo e aí fez um milhão não então vamos fazer comigo 100 mil que você não deve ter feito nem isso então não é porcentagem é você pagar para ele pelas peças é uma compra e venda é uma compra e venda normal é uma compra e venda normal é uma compra e venda e teve algum produto que você apostou que ia dar muito certo e não deu que foi olha é muito apostei como tu falou as apostas nossas pelo modelo de negócio elas são apostas entre aspas até pequeno é é porque você a gente não precisa distribuir para as nossas lojas todas para todo lugar a gente faz aquilo que hoje já virou super moda que é o live commerce que é um live que você uma coisa viva a coisa viva que você ali você já sente se vai ter pegado ou não de venda então você traz um contêiner e resolve agora tem vários produtos que eu trouxemos contêiner e não deu certo que demorou para vender é e um inclusive que eu sou apaixonado qual? um uma máquina para fazer pizza e não maravilhosa faz pizza igual a pizza lenha é um negócio é um negócio redondo elétrico com a pedra embaixo com resistência com tudo adoro o produto comendamos contêineres e tal não sei o que e não vende vende muito pouco não vende o que eu quero dizer vende muito pouco e aí você tem que estudar por que não vende? por que não vendeu? pois é modelo é simples a decisão sempre ou uma boa parte das vezes da compra principalmente desse produto é de mulher exato nós temos como tradição que jantar fora funciona muito a pizza é se a mulher comprar uma máquina de fazer pizza em casa ela vai perder o final de semana dela que era a única coisa que ela fazia vamos fazer em casa e pior vai fazer uma sujeirada ela vai passar o dia a noite na cozinha perfeito tendo que limpar a cozinha tendo que fazer pizza para os amigos para não sei o que é nem todo mundo hoje vai ter pizza em casa exatamente então agora me custou três containers e mais de um ano para eu conseguir adivinhar uma coisa tão simples que era isso exato olha que eu não adivinharia esse motivo eu iria falar outras coisas mas olha que mas eu demorei para adivinhar também eu e toda a equipe da empresa por que não está vendendo? um produto tão legal todo mundo toda direita todo mundo eu mesmo peguei uns sei lá que quantidade 10, 20 não sei o que e eu dava de presente para mim é uma coisa muito boa o pessoal que casou recebeu muito desse muito boa porque é um produto que eu adoro eu tenho até hoje eu guardo eu tenho o maior xodó com eles é um produto maravilhoso mas não é todo mundo mas vamos vamos pensar também na história quantos produtos bons que não venderam né ideias fantásticas a gente tem um modelo de lançamento de produtos antes da pandemia agora nós estamos voltando porque teve uma ruptura mas antes da pandemia em média nós lançamos de 2 a 3 produtos novos por semana por semana por semana que dá 120 110 120 a ano não fazia ideia isso é muito importante e ali que a gente vai descobrindo os winners entendi então quando a pessoa fala pô você escolhe o produto acerta em todos não é porque ninguém vê o que eu errei exato a pessoa só vê os primeiros errei tá lá virou nada vendeu pouquinho então os winners saem disso e aí pra acertar no final do ano ficar com meia dúzia 10 no máximo produtos legais vai testando vai filtrando vai esses fios vão pra fora é porque vendeu pouco é vendeu pouco não vale a pena você vai tirando ele de linha e vai trazendo novos e também não perde oportunidade hoje nós já estamos voltando estamos voltando a um a dois produtos toda semana porque na pandemia vocês reduziram o total não porque na pandemia o que aconteceu é existe houve uma ruptura na cadeia produtiva as fábricas pararam os fornecedores você vê carro teve problema de chip é quer dizer carro que é um produto super caro você imagine coisinha pequena eletroportáteis coisas desse tipo então houve uma ruptura a China demorou muito pra voltar muitos produtos nossos vêm de lá então houve uma uma ruptura nessa cadeia produtiva essa ruptura quando deu a pandemia existia uma linha de produtos a serem lançados então a gente continuou aquela linha o problema veio seis meses depois da pandemia porque aí que você começa a ter ou seja não começa a não chegar exatamente reflete muito depois não reflete na hora né então ela está quase é quase um ano de delay então ela está voltando agora depois de um ano que acabou a pandemia porque se você lembrar bem uma segunda onda teve em janeiro fevereiro do ano passado é verdade entendeu então esse ano janeiro e fevereiro que completou um ano sem essa onda então e a China abriu a menos de seis meses só é a China estava muito fechada a gente tem um escritório lá e as pessoas a pessoa que está lá nós e tal não vem para o Brasil há três anos porque se ela vier ela não ia poder voltar claro é uma lá estava muito fechado agora que está voltando uma normalidade então acho que tudo isso daí é é é também um aprendizado né que você é saber como você falou ter oportunidade desenvolver produtos é desenvolver produtos locais aumentamos a produção de produtos aqui é é made in Brasil ou seja tudo isso fez com que a gente movimentasse é com é pela necessidade com as ferramentas que a gente tinha localmente mas o que você foi aprendendo nesse caminho de testar produto e tal é o que para você foi mudando daquele comecinho lá para cá porque a partir da pandemia teve uma explosão de compras virtuais durante a pandemia sim depois ficou muita gente que não comprava muito hoje em dia compra muito né é a gente para vocês isso afeta é bom ou é ruim não veja naquele primeiro momento da pandemia foi muito bom porque a gente tinha estoque tinha coisa chegando e as pessoas estavam em casa querendo comprar querendo consumir só que isso também foi acabando o nosso estoque então você acabou rápido ou não não ele acabou até que acabou não acabou tão rápido como eu te falei a gente tinha uma sequência de coisas trazendo mas ela acabou ela diminuiu então você tem você tem que se adaptar aos momentos diferentes que você tem você fala ah então para você foi bom a pandemia lógico que não foi bom para ninguém a pandemia claro o que você precisa é tirar ou fazer o menos ruim pegar aquilo que você tinha que fazer modificar ver oportunidades por exemplo call center nosso tanto receptivo ou seja de venda como o saque que é o atendimento ao consumidor ele sempre foi presencial nós tínhamos lá no escritório as pessoas para lá e trabalhar call center trabalham 6 horas por dia tinham pessoas que chegavam a pegar duas conduções para ir duas conduções para voltar ficava duas horas indo 4 horas no trânsito 6 horas trabalhando quase desumano já há muitos anos nos Estados Unidos desde a época que eu estive lá eu via que atendente call center era em qualquer lugar no mundo então tem se liga no call center nos Estados Unidos tem no Paquistão no Jaraquistão no sei onde na Índia tem em todo lugar ah é? é atendente é no mundo inteiro só desvia para lá é só desvia para lá tudo é VoIP né Voz sobre P ou seja tudo então não tem problema e no Brasil já há muito tempo que eu já queria fazer isso só que para fazer isso ia custar ia ter um investimento na época de mais de 3 milhões de reais e ia demorar mais de 3 anos também aí vem a pandemia vem a pandemia nós fizemos em menos de 72 horas e ficou até hoje gastamos menos de 300 mil reais como? porque ficou tão barato? mas é cara essa é a história porque quando você tem uma equipe que tem a necessidade todo mundo vai buscar os recursos lógico a gente começou no primeiro momento de uma forma não tão perfeita vamos dizer assim o computador tinha que ficar o terminal ficava ligado na empresa para poder jogar ou seja a ligação entrava na empresa para poder jogar na casa da pessoa e hoje não é assim hoje já está já está todo mas dava para ter sido feito isso sem ter a pandemia mas a pandemia acelerou a pandemia mudou não ela não mudou ela acelerou as coisas ela deu uma aceleração então essa aceleração acabou sendo muito protetiva tanto é que não temos mais call center presencial eu acho que a melhor coisa da pandemia a gente falou que claro ela foi ruim para caramba mas uma das coisas é que o pessoal percebeu que nem toda reunião precisava ser presencial que era um absurdo qualquer coisa vem aqui não precisa antes você falar para a pessoa que queria fazer um video call a pessoa podia se sentir até desrespeitada o cara não está me tratando não quer me receber hoje olha eu queria falar com você vamos que hora você quer tá bom já faz se precisar você vai então ganha-se muito tempo ganha muito tempo as pessoas estão mais ágeis as respostas saem mais rápido isso tudo veio como um benefício da pandemia lógico a pandemia foi horrorosa foi um choque de realidade agora tudo isso fez parte do nosso desenvolvimento e aceleração empresas que não estavam digitalizadas foram obrigadas você vê eu faço muito essa crítica às vezes as pessoas falam poxa vida eu fiz algumas lives durante a pandemia tudo até porque estava em casa também e tal eu falava às vezes eu não tenho a minha empresa não está digitalizada eu não tenho nada eu isso e aquilo eu falava cara não dá para entender porque você já não usa mais mapa para se locomover lembra guia quatro rodas lembra que você ia com ele no colo aqui parava perguntava para as pessoas e aquele negócio quatro rodas você vira para o lado você vira para o lado B3 continua no celular nunca consegui entender aquilo direito nossa velho que Deus me livre achar as coisas você não usava mais páginas amarelas que a gente falou agora há pouco você já ia para o Google música você não comprava mais CD nada disso ou seja você estava vivendo na pessoa física no digital e aonde você ganha dinheiro onde você trabalhava onde você estava tendo a sua renda você estava totalmente analógico então não dá para entender o mundo foi aqui você é onde você ganha dinheiro você tinha que estar investindo para ser mais eficiente você não está digital e é onde você deveria quem sabe estar um pouco mais até humanizado fazendo as coisas um pouco mais acendendo fogueira fazendo fogão a lenha e tal não você estava todo high tech então essas coisas eu sempre gostava de falar tem um erro aí você precisa estar mais digitalizado você precisa buscar e a pandemia fez com que as pessoas as empresas se digitalizassem e desse uma acelerada nesse processo todo eu mesmo como eu te falei eu estava super nasci no mundo digital era digital fui digital e eu não estava conseguindo passar o call center para a casa das pessoas e hoje é uma operação que vai muito bem não total a minha dúvida é o seguinte como a gente está muito nesse mundo digital e tudo e em algum momento a Polishop resolveu ir para a loja física por que essa decisão e se ela ainda hoje é uma coisa que funciona é necessária essa coisa da loja física o Alê da Cacau Show ele me explicou eu queria ver a tua opinião sobre isso também olha eu não gosto de nada que é mono que é só uma coisa mono produto por exemplo olha eu sou uma empresa só de grill cara você não pode ser uma empresa só de grill porque o cara que compra grill ele compra um monte de outras coisas ele compra uma máquina de café blackbuster era só aquilo era só aquilo acabou 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 então eu não gosto de mono nos produtos também não gosto de mono canal de vendas eu sempre entendi desde o lançamento da Polishop que o varejo no futuro era atender o cliente aonde ele estivesse o cliente manda então ele deve se ele quer comprar na casa dele ele compra se ele quer comprar de um amigo dele ele compra se ele quer comprar de madrugada ele compra se ele quiser ir numa loja física ele vai ou seja são perfis diferentes de pessoas as pessoas são diferentes cada um gosta e pessoas uma pessoa ela pode em determinado momento pra determinado produto ir numa loja física e não comprar online isso que eu ia falar eu adoro comprar tudo virtual mas tem coisa que eu tenho que ir lá ver você faz parte da grande maioria todo mundo é assim tem coisa que você quer colchão colchão você tem que ir lá experimentar o negócio pois é e as vezes você também vê uma fritadeira que frita sem óleo eu só quero eu quero ver como é que isso funciona como é que funciona então eu sempre acreditei no multicanal mas no multicanal verdadeiro não o multicanal que tava sendo feito que era como o multicanal existe tanto é criar uma palavra que é omnichannel e multicanal qual é a diferença do omnichannel pro multicanal o multicanal são vários canais de venda de uma empresa o omnichannel são vários canais de venda de uma empresa tá qual a diferença a diferença é que aqui os canais eles têm o mesmo preço a mesma oferta os mesmos produtos eles trabalham em harmonia aqui eles competem entre si dá um exemplo por exemplo você entra numa loja física pra comprar uma geladeira você entra nessa mesma loja no virtual e tá com outro preço não sei se é desconto é outro preço lá tá concorrendo com exatamente então a tese que os canais concorriam entre si é no multicanal no omnichannel não são canais complementares então eu sempre acreditei na complementaridade dos canais mas por que que esse modelo antes era era usado não é que o modelo era usado até hoje ainda é usado os dois ainda? é isso que você tá dando esse exemplo que você falou agora deve acontecer hoje você vai no mal então aí o cara fala ah não mas pelo site é mais barato puxa então mas esse aí sim você tem concorrência entre os canais então tem lojas físicas sofrendo por quê? porque o e-commerce no mundo na minha opinião o e-commerce no mundo tomou um caminho errado é? é tomou um caminho do desconto da destruição de valor enquanto ele devia entrar no caminho do que? da comodidade da prestação de serviço de você estar oferecendo ou tendo a oportunidade a opção de comprar num canal onde você tem muito mais informações ou seja eu quero saber o tamanho a altura o peso da geladeira o consumo é muito difícil um vendedor numa loja te dar tudo isso o que você inclusive guarde e acredite ah isso é papo de vendedor não ali está escrito você tem um documento está lá no site então esse deveria ser o principal benefício e assim que deveria só que ele tomou o caminho de quê? da destruição de valor do desconto e isso é insustentável tanto é que o varejo sofre muito cada vez mais com o quê? com margens ou seja está todo mundo perdendo dinheiro não tem o e-commerce no mundo perde dinheiro o e-commerce? é o e-commerce no mundo perde dinheiro o e-commerce está perdendo dinheiro por quê? porque não tem margem o e-commerce vai puxando cada vez para baixo vai puxando para a margem exatamente então você vê o balanço dessas empresas ah não mas a Amazon ok ela ganha dinheiro não na compra e venda de produto no marketplace marketplace não é o e-commerce que eu estou me referindo estou me referindo no seguinte a loja X comprar e revender o produto pelo site e ganhar dinheiro não essa operação é negativa essa operação dá prejuízo por quê? porque ele vende uma barata do que custa por quê? porque existe uma competição muito grande entre todas as lojas que estão nesse mesmo negócio e como vai ganhar dinheiro? o que eles se sustentam é o marketplace sabe o que é o marketplace? o marketplace é como se fosse um shopping center então por exemplo eu na Polishop estou em todas as lojas de marketing todas as lojas dos grandes varejistas que tem no Brasil com os meus produtos porque como o meu produto é exclusivo só eu tenho eu ponho lá então se você quiser comprar uma airfryer da minha airfryer lá você pode comprar lá mas quem vai entregar sou eu e eu pago uma comissão para ele o marketplace é isso como é que funciona um shopping center? ah tem isso na americana todos eles todos eles como é que funciona o mercado livre também? todos o mercado livre só é isso é só isso eles não tem nada é só isso é só uma plaza é um shopping center você vai no shopping center quantas lojas é do shopping center? nenhuma nenhuma eles só consigam o prédio e falam e alugam o espaço lá é a mesma coisa essa ideia esse é o que chama-se marketplace entendi tá certo então você fala a Amazon ganha dinheiro lá nos Estados Unidos com marketplace com armazenamento com aluguel de nuvem ou seja de você armazenar dados ou seja ela passou a fazer e ela foi lá e comprou quem? a Whole Foods que é o que? loja física de supermercado de produtos naturais ou seja ela foi para o mercado também de lojas físicas por quê? e tem loja física da Amazon hoje em dia sim mas aquilo ainda é pequeno mas ela entrou é exatamente é automatizado que é um projeto piloto mas ela entrou pesado por que que ela está entrando? porque a loja física então não está morta ela não está fadada a morrer ela acabou ela acabou não ela comprou há poucos anos atrás a Whole Foods que é uma rede é a maior rede de supermercado de produtos naturais e tal não sei o que que vai muito bem pra caramba aqui nós tivemos uma uma aqui no Brasil uma uma movimentação parecida que foi a Americanas né a B2W né comprar a a a natural da terra que também é uma rede de supermercado assim assim ou seja esse tipo de coisa ou seja buscar a loja física com margem por quê? porque ela está vendendo outro tipo de produto porque no outro lá só existe a destruição de valor essa é uma opinião minha uma forma de eu ver é uma uma colocação que eu já venho fazendo há muitos anos que infelizmente o e-commerce virou uma destruição de valor para aquelas empresas que deixam que permitam que isso aconteça mas como você faz pro teu e-commerce não destruir teu negócio? qual que é a qual que é a sacada? alinhar preços alinhar preços é o básico é se eu for na tua loja ele vai ter o mesmo preço de comprar no site ou qualquer outro ou se você for tiver em qualquer outro canal for uma pessoa que está participando qualquer lugar uma parceria você vai ter o mesmo preço você vai ter o mesmo alinhamento com diversos canais quantos canais de venda você quer ter? você quer ter loja? eu quero ter todos os canais de venda todos possíveis eu quero ter todos os canais possíveis agora mesmo nós estamos lançando um canal novo que é o DIP que é o Digital Influencer Polishop que é um canal que eu quero que as pessoas que estão começando ou sendo influenciadores e que usam produtos nossos que são produtos da Polishop de desejo ela possa vir empreender comigo ou seja o que é empreender comigo? ela pode montar a loja dela naturalmente ela vai vender na rede social dela é você monta a loja você pega você fala o seguinte eu me identifico e o meu público se identifica com esses produtos que a Polishop tem eu não quero tudo eu quero só esse eu vou botar aqui 4, 5 produtos e por que? porque toda vez que eu estou gravando aqui eu coloco esse grill vamos dar exemplo esse grill aqui em cima eu faço um lanche para os meus convidados e não é porque a Polishop está me pagando não está me pagando nada é porque eu uso isso como você usa esse microfone como você usa essa garrafa aqui que você botou para ninguém ver que é uma coca para ninguém saber que é uma coca prestigiar é isso o cara me entrega e você também pode fazer um mimo você pode falar olha aqui ó e hoje é o seguinte você gosta de coca quem comprar o engradado comigo vai ganhar esse porta e aí fica uma brincadeira tua e você começa a poder que é o que as pessoas mais querem não conseguem você começa a ter ganho consegue a monetizar aquilo que você está criando que a sua rede de um lugar que você não monetizava antes exatamente que você não monetizava antes então esse esse é um canal novo que a gente está lançando como eu te falei onde a gente vê oportunidades a gente está lançando crescendo a venda e fazendo ajudando de alguma forma lógico as pessoas empreenderem e eu também está trazendo resultado de vendas é muito legal então é isso que a gente faz assim que eu vejo e sempre sem concorrência por que sem concorrência? porque o preço que vai estar na sua loja é o preço que eu tenho na minha loja é o preço que está lá na loja do 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 magazine de onde for todas elas estão alinhadas no mesmo preço se você fizer uma promoção a promoção se estende para todo mundo todo mundo se eu falar pô agora quem comprar Black Friday quem comprar um grill de forma vai ganhar um conjunto de facas pô vai para todo mundo todo mundo está na mesma história entendi agora se você quiser você dá você também pode mas não é o teu negócio o negócio não é esse o negócio é o seguinte eu vejo por exemplo nossas panelas as panelas é um produto de desejo eu vejo mas olha centenas de pessoas cozinhando fazendo coisas nas nossas panelas e porque faz porque gosta porque é boa porque não gruda porque não sei o que antiaderente e tal não sei o que ela poderia ter todos os modelos de panela que ela gosta lá e a pessoa fala olha se você quiser você gostou e tal então apareceu lá clicava isso é um varejo tem o nome do futuro já esse tipo de negócio tem é o Jeep né e ele tem é nós vamos estar lançando ele oficialmente já está já está num projeto já está acontecendo já está já está andando isso aí não está anunciado mas já está já está funcionando porque a gente é uma versão porque você imagine você pode montar a sua loja do jeito que você quiser com os produtos que você escolher então não é não é exato então quem quiser já pode se cadastrar é polishop.com é ponto a barra empreenda porque eu estou convidando vou estar convidando as pessoas para vir no chat aí para o pessoal eu vou estar convidando as pessoas para vir empreender comigo então é polishop.com é barra empreenda ou seja vem empreender comigo que não é para você sair vendendo não é isso que eu quero eu quero foi o que eu te falei não quero vendedores eu quero pessoas que usam acredita pô eu uso minha airfryer todo dia cara legal bacana e por que você também não pode se remunerar com isso você não aprende a fazer comércio com o teu negócio você não aprende ah não gosta de vender cara a gente está se vendendo o tempo todo se você não soubesse vender você não consegue acho que nem arrumar a namorada total total então é mais ou menos isso que a gente está fazendo e são canais novos e lá atrás em 2003 também em 2004 foi quando a gente começou a montar nossas primeiras lojas entendia-se que os canais iam concorrer entre si então eu falava pô meu você vai montar lojas você vende pela internet você vende nisso tinha esse medo da loja física esse medo não preconceito é mesmo preconceito que as pessoas diziam que os canais competiam entre si porque eram multicanais não era omnichannel entendi ou seja se eu lançar se eu lançar loja custando mais barata ou mais caro um vai prejudicar o outro canabilizar não sei o que não cara não é isso é um negócio só é uma empresa só com alinhado preço oferta produtos tudo isso em todos os canais aí não tem entendi porra eu posso ir numa loja da Polishop que eu nem conheço ninguém lá eu posso comprar de você que eu sei que você tem lá vou ganhar um negocinho por que eu não vou comprar de você entendi então esse é o par tanto é que quando nós lançamos as lojas eu lancei e até hoje a primeira loja foi em 2003 até hoje a gente não lançou o nosso projeto de franquias de lojas por quê? porque naquele momento eu não ia achar uma pessoa porque as vezes as pessoas acham pô você é contra a franquia só tem loja própria eu não sou contra a franquia pelo contrário por que foi essa decisão então? a decisão foi porque ninguém ia querer montar uma franquia sendo que eles achavam que os outros canais estavam concorrendo ah mas eu montei uma loja o cara vende pela internet o cara vende pela televisão vende pelo calcente eu não vendo tudo isso também é mídia a internet também é mídia a minha o meu calcente ele atende a mídia que eu fiz e quando eu for falando em mídia cai pra todos os canais que é a mesma ela cai pra todos os canais os produtos e a marca é a mesma e são produtos exclusivos são produtos que só os meus canais tem pra vender ah mas tem lá na na no marketplace da empresa tal ué e tem no teu tem no vai de vai da pessoa escolher por que que a pessoa escolheu uma empresa desconhecida lá e não escolheu você se ela é teu seguidor qual é o motivo ou por que que a pessoa que mora lá que conhece você que mora perto da tua casa que passa na tua loja vê o produto lá e não compra de você vai comprar lá no vai comprar lá na no call center sei lá de quem então esse argumento era muito forte os canais concorriam entre si e os canais na minha tese não concorre então foi por esse motivo que eu não não montei franquia mas não é que eu seja contra franquia pelo contrário eu acho que é uma forma muito eficiente de você alavancar de você crescer de você inclusive empreender pessoas que querem montar o seu primeiro negócio as pessoas me perguntam o que que você eu falo eu monto alguma coisa que terá uma empresa por trás te dando claro te ensinando te ajudando te dando os processos ou seja muito mais do que você do nada resolver montar alguma coisa você não tem fornecedor você não tem você não tem nada então é muito melhor você tá indo com alguém que já chega com você já chega com uma marca já chega com reconhecimento já chega com tudo isso então acho que mas não é teu plano as lojas de ter franquia de loja polishop física ou em algum momento vai acontecer isso olha nós temos estudo há mais de quatro anos sobre isso e a gente tá ponderando aí alguns pontos pra que isso possa se tornar realidade e por quê? qual é o ponto? o ponto é assim nós estamos presentes em shopping center e existem muitos municípios muitas cidades que não tem shopping center e aí eu não tô presente com lojas físicas quantas lojas que tem? hoje a gente tá com a gente depois de pandemia hoje a gente tá com cento e setenta e poucas lojas quase cento e oitenta as lojas como você iria pra esses lugares que não tem shopping center? pois é pra ir pra operar uma loja de rua é completamente diferente de operar uma loja de shopping como assim? é uma loja de shopping chega às dez horas da noite fechou fechou você pode dormir tranquilo no dia seguinte chega às dez horas da manhã você abriu tá tudo certo uma loja de rua não uma loja de rua você tem que ter alarme você tem que ter segurança você tem que ter é é acontecer alguma coisa à noite alguém precisa ir lá ou seja é uma operação completamente diferente você não tem uma estrutura de um shopping center shopping custa mais caro mas ela te dá uma estrutura é a rua então uma loja de rua ela é muito bem é é ela é fácil de ser tocada por uma pessoa que tá lá localmente um dono uma pessoa que tá lá é presente na cidade naquele município que tem sabe ou seja esse é o modelo de franquia que funciona muito bem então a gente tem esse estudo sim você fala por que que você não fizeram não fizemos porque entrou pandemia entrou um monte de coisa mas temos um estudo mas temos um estudo porque às vezes muitos acham até amigos você é contra a franquia não sou pelo contrário de outros negócios que eu investi e que eu serviço que a gente tem cases de sucesso com franquias absurda de fazer mais de 350 franquias em menos de 14 meses mas ficou essa imagem porque as lojas do Polishop é porque no Polishop você não tem franquia não tem franquia por outro motivo é um outro negócio é um modelo de negócio outros negócios que eu sou investidor tem um modelo franquia porque hoje todo mundo aceita não tem mais esse preconceito da o que? da franquia? de você ter ter o site ter a televisão não tem mais esse preconceito hoje em dia todo mundo sabe que é assim não volta mais lá pra trás em 2003 tinha que ser o seguinte loja não vai ter site não vai ter nada porque então o franqueado vai ficar bravo aí não dava pra gente fazer e o que mais se você foi investindo você foi foi expandindo além do Polishop você foi vendo alguma necessidade ou foi aquela ideia mesmo de testar de explorar outras coisas? não a gente dentro da Polishop a gente nós acabamos também criando uma fábrica em Manaus na verdade comprando comprando uma fábrica em Manaus de equipamento de ginástica a gente tem a Gênes morei dois anos lá que fábrica que se compraram? chamava Gênes ela era um fornecedor nosso era uma fábrica pequena e ela acabou não conseguindo se manter como um fornecedor a gente acabou tendo uma oportunidade a gente acabou comprando essa fábrica está lá na zona industrial de Manaus se você moro lá você conhece era uma fábrica pequena a gente desenvolveu ela criamos uma linha toda antes ela só fazia alguns produtos aí nós criamos uma linha toda de produtos então hoje a Gênes tem mais de 20 acho que é 28 produtos uma coisa assim então a gente faz as nossas esteiras bikes de spinning vários aparelhos elípticos então vocês perceberam que valia a pena produzir fabricar algumas coisas é na verdade foi como eu te falei a gente tinha uma necessidade de um fornecedor aqui no Brasil e ele não estava dando conta do crescimento que a gente precisava e foi uma oportunidade de investimento então a gente sempre está de olho nisso não é o meu objetivo não seria o meu objetivo ter uma fábrica dessa mas para nós inclusive para equipamento de ginástica que tem não sei o motivo mas tem uma carga tributária muito alta fazia muito sentido a gente estar em Manaus para a gente estar produzindo lá e fazendo na Zona Franca uma praça importante também nós temos também lojas lá em Manaus então eu falei poxa eu acho que é uma boa oportunidade e aí a gente acabou entrando e adquirindo essa fábrica em Manaus e foi um bom investimento a gente está feliz e desenvolvendo inclusive nesse nesse final de ano nessa mudança em janeiro nós mudamos de prédio lá fomos para um local mais novo maior com umas instalações mais modernas com equipamento tudo a laser para corte a laser tudo então a gente vem a gente vem que é uma é uma metalúrgica praticamente né e muita coisa e o resto a parte eletrônica e tal vem importada e Manaus você conhece muito bem é um polo industrial muito bacana e com os benefícios benefícios locais do Amazonas para desenvolver aquela área e a gente está está lá na zona industrial de Manaus mas a ideia de vocês é ampliar essa coisa de fabricar as coisas ou não é que a Gênesis é uma empresa que tem vida própria né então ela é uma fornecedora hoje da Polishop mas não precisa só fornecer mas a ideia não é que ela continue só para nós a ideia é que ela crie voo solo para isso a gente precisou estruturar estamos estruturando temos um grande cliente Polishop mas é uma outra empresa não é a Polishop mas é da Polishop entendi entendi e essa coisa da China agora como que está vocês trazem muita coisa de lá muita coisa como que funciona o mundo tem uma dependência muito grande da China porque até produtos muitos produtos que a gente faz aqui você já foi lá várias vezes não na verdade eu não fui várias vezes não sério eu queria entender porque lá deve ser um absurdo a produção dos caras é um lugar que eles estão muito nos principais lugares ou seja os melhores fornecedores da China estão sempre presentes nos Estados Unidos nas feiras nos eventos e tal então e a gente tem um escritório lá no qual faz toda a parte de desenvolvimento de produto design acompanha produção fabricação dos produtos e isso é isso é super importante para quem trabalha com China ou seja ter lá pessoas localmente tem que ter porque ah não eu faço inspeção mas faz inspeção no porto você tem que fazer inspeção na produção ah é acompanhar dando uma olhada exatamente porque ele falou eu vou colocar aqui açúcar não sei o que quem é que prova que o açúcar é não sei o que pode dar problema quando chegar aí não aí quando dá problema não tá na casa do teu cliente vou até te passar bala e você falou de design porque é isso que eu queria entender os produtos vocês às vezes desenvolvem uma coisa a gente precisa de tal coisa e vai ter os caras lá na China que vão falar tá gente olha aqui o protótipo é isso é eu como tese eu tenho a seguinte tese que o varejo também do futuro ele precisa ter marcas próprias produtos com marcas próprias e por quê porque a tecnologia está trazendo ou levando a indústria bem próximo do consumidor ou seja todas as indústrias já tem o seu site é ou seja e é muito perigoso essa percepção né que o varejista ele é só o atravessador o encareçador da coisa então eu te pergunto né esse telefone aqui um Apple a Apple ela é fábrica ou ela é varejo ai caramba eu falaria fábrica fábrica é então ela não tem uma fábrica não tem não ela não tem vai um lugar logo da Apple aqui a gente faz não ela tem o logo da Apple ela tem mas ela tem um escritório um laboratório desenvolvimento de produto marketing e tudo ela tem um especialista na China que sabe fazer telefone chegou para ele todas as especificações exatamente ela não tem fábrica caramba como várias marcas Nike por exemplo não tem fábrica não tem uma fábrica de tênis por que eles optam por isso por que ela vai buscar o especialista que é o melhor que é o melhor cara para fazer telefone assim pode ser hoje um dia pode ser outro dia mudar e ninguém vai ter um preço melhor e uma condição melhor do que o cara que é especialista em fazer só isso daí vai fazer as especificações foram desenvolvidas por ele então o que eu quero dizer com isso a Nike desculpa a Apple é uma marca própria que ela tem e ela administra o varejo ou seja o que ela tem própria são as lojas o que ela tem própria é desenvolvimento de produto ou seja ela é brand tecnologia inovação lançamento de produtos e brand ela vem de uma experiência fábrica é fábrica fábrica é comodos não tenho nada contra a fábrica acabei de falar eu tenho uma fábrica mas não é o negócio deles não é até a fábrica pode amanhã ter vou comprar uma fábrica tá bom mas não é o negócio deles principalmente nessas linhas de tecnologia amanhã tem um cara que monta uma fábrica lá de telefone dobrável dobra em quatro pedaços a Apple tá lá com a fábrica acabou a bateria agora mudou isso e aí só quem tem é o fulano de tal então acho que é esse esse é o ponto então eu entendo que o varejo do futuro é isso daí então por exemplo marcas fortes em fitness a gente tá investindo na genes na linha gourmet ou seja panela a Jorge Grill Air Fry tudo isso era a nossa marca iChef ou seja iChef é o guarda-chuva de marcas de produtos gourmet na parte de beleza é a Be Emotion Be Emotion é uma marca nossa onde tem secador de cabelo prancha alisadora escova ou seja várias coisas balanças várias coisas nós temos uma uma marca pra outra linha de massagens ou seja produtos pra massagem produtos pra você relaxar e tudo isso então também tá debaixo da marca da genes que tem a ver com essa linha tinha duas alternativas você podia comprar esses produtos cada um com uma marca x isso pegar tudo e vender na tua loja com um monte de marca ou pegar as melhores muda uma coisinha aqui que você acha que fica melhor fica tudo com a tua cara é uma linha de produto e você desenvolve a tua marca desenvolve e coloca a minha marca e eu trabalho essa minha marca hoje pra você ter uma ideia nós temos hoje já é 45% dos nossos produtos de 45 a 50 depende do momento porque as vezes cresce fitness verão cresce ou seja de 45 a 50% já nossa venda já é de marcas próprias os outros 50 os outros 45 50% são de produtos exclusivos o que nos permite é fazer exatamente isso tá presente em marketplace tá presente em várias coisas tá presente com esse novo canal que é o DIP que você vai lá e vai poder montar a tua loja por quê? porque você não vai estar colocando ali alguma coisa pro teu seguidor te ver e o cara vai numa loja ali na esquina e vê muito mais barato ou vê mais caro ou vê isso não vai ter isso por quê? porque são produtos exclusivos nossos e nós vamos estar passando isso para os nossos parceiros as pessoas que vão estar com a gente né então esse tipo de tese né é o que eu quero é que chegar em 2030 porque eu gosto de fazer projeto a longo prazo caramba e eu vou te explicar por que depois então eu quero chegar em 2030 sendo 90% de marcas próprias é isso que eu quero ter dentro da Polishop ou seja isso é que faz a diferença e por que que eu falo em 2030? é esse movimento você começou quando? com marcas próprias? movimento de marcas próprias eu comecei em 2010 mais ou menos em 2011 a gente vem crescendo mas para botar em pé China começou em 2016 China começou em 2012 e China começou em 2016 e por que 2030 então? por que esse planejamento? não porque eu gosto de planejar sempre de 10 em 10 anos então quando eu lancei a Polishop em 99 para 2000 eu fiz um projeto rumo a 2010 tá quando chegou em 2010 eu fiz rumo a 2020 quando chegou em 2020 agora eu fiz rumo a 2030 e por que que eu acho isso importante? por que que isso é importante? vários motivos eu nunca chego numa conclusão na importância ou não importância de alguma coisa por um motivo só isso é história que nem um acidente um acidente acontece por um motivo só é uma soma e por que que eu digo? bom primeira coisa você precisa ter planos a curtíssimo prazo que todo mundo tem o que eu vou fazer amanhã o que eu vou fazer hoje a noite depois que eu sair daqui o que eu vou fazer o que eu vou almoçar exatamente você tem que ter planos a médio prazo onde eu vou passar minhas férias programação onde eu vou passar o que eu vou fazer e tal e planos a longo prazo por que? porque se você não souber aonde você quer chegar você não tem como chegar lá tem como ir principalmente uma geração nova que a gente tá o tempo todo recebendo a gente ouve muito falar ah não as pessoas não param nas empresas elas não param na empresa porque elas não tem uma diretriz elas não sabem onde é que elas vão chegar onde elas tem oportunidade pra chegar e uma equipe dentro de uma empresa uma equipe é tudo você não ter uma equipe você não consegue produzir absolutamente nada sozinho ninguém faz nada sozinho então quando você tem uma equipe sabendo aonde ela estará não no final desse ano porque se for no final desse ano quando chegar em outubro novembro ela já tá procurando outra coisa pra fazer já tá procurando outra empresa que vai dar um outro desafio pra ela mas não quando ela entra no teu desafio e sabe o que a gente quer e aonde a gente quer chegar lá na frente a experiência o momento aquilo que é outra coisa aquilo que ela tá vivendo dentro da empresa ela não tá fazendo alguma coisa pra esse ano ela tá fazendo alguma coisa pra hoje pra amanhã pra semana que vem pro mês que vem mas ela sabe aonde ela vai estar chegando cada passo que ela está dando é pra ela chegar num lugar porque então é que nem você acordar de manhã tomar teu banho tomar teu café pegar teu carro sair dirigindo e não saber pra onde você vai cara você fala porra eu tô indo pra onde ah não decido no meio do caminho não existe isso entendeu e é o que acontece muita gente na empresa a pessoa vai lá e cumpre ah não chegou lá ah hoje eu tenho isso pra fazer não tem que estar todo mundo com a mesma frequência sabendo pra onde elas estão indo pra onde você tem que ir qual é de fato o caminho que você quer seguir onde é que você quer chegar onde é que a Polishop quer chegar o que é que você quer fazer bom agora todo mundo já sabe bom então lá eu quero lá ter marca própria então cada produto de marcas próprias que a gente coloca pra dentro poxa é um degrauzinho é uma pecinha que eu fiz é alguma coisa que eu tô produzindo eu tô ajudando agregando a fazer a construir o meu rumo em 2030 todo final de ano a gente faz a conexão então o que é a conexão no evento do final de ano não é um evento só pro pessoal encher a cara então não é um evento pra quê pra também eu subo lá no palco e dou a satisfação olha esse ano nossa meta era essa nós conseguimos fazer isso não conseguimos fazer isso pro ano que vem ou seja é a conexão 2023 2024 2024 2024 ou seja a gente vai dando quais foram as conquistas quais foram as derrotas e deixa todo mundo engajado pra que realmente a gente consiga e buscar mais conquistas mudamos porque quando você fala em 10 anos muitas coisas podem mudar e isso também a gente faz nessa conexão e vão mudar agora a inteligência artificial vai mudar tudo pois é mas ela traz o que? oportunidade de acelerar então nós temos uma oportunidade de acelerar então não existe empresa que alcance sucesso sem estar com uma equipe motivada se você não conseguir motivar a sua equipe aqui se você não conseguir manter a tua equipe aqui motivada você não vai conseguir chegar em lugar nenhum porque vai estar todo mundo meio morto todo mundo o nosso desafio com o meu pessoal de marketing com todo mundo é ter uma equipe motivada é motivar a minha equipe de venda pô a equipe de venda tá meio assim nós estamos nesse momento mesmo é um momento difícil de varejo é um momento assim cara mas eu preciso ter a minha equipe motivada como é que eu vou motivar uma equipe aonde tem um país com 50% de inadimplência hoje no mercado quer dizer tá difícil mas você não pode deixar você tem que achar soluções você tem que mostrar que nós temos soluções nós temos que buscar juntos soluções ouvir um pouco mais aquela pessoa a pessoa que tá no chão de loja a pessoa que tá na linha de frente ou seja pra todos se sentindo o que fazer que estão fazendo parte de um projeto qual é o projeto não é o projeto desse ano o projeto desse ano é o abandono o projeto desse ano é fácil abandonar eu quero ver se você vai abandonar um projeto de 10 anos essa é a mudança ah mas quando é que chega lá e quando chega lá em 2030 como chegou em 2020 cara eu começo a falar estamos escrevendo nosso rumo a 2030 e lá em 2020 nós vamos estar escrevendo nosso rumo a 2040 eu quero escrever com todos vocês a minha visão é essa 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 puta legal bacana ou seja você manter uma equipe motivada e isso faz parte da liderança não existe um líder sem ter capacidade de motivar uma equipe com certeza você não consegue chegar em lugar nenhum então eu vejo a importância que é você ter uma equipe alinhada com os teus projetos que muitas vezes fica o diretor os sócios com dois três quatro diretor falando dos planos da empresa todo mundo que precisa executar junto com eles não está nem sabendo de nada e pior às vezes a gente acha né me incluo nisso que está todo mundo sabendo aquilo que eu conversei numa sala fechada com meia dos diretores e não está então é muito importante essa transparência empreendedorismo de sucesso tem a ver com isso também que é o que transparência clareza falar para o cara real olha meu está assim está assado nós precisamos fazer isso nós precisamos levantar isso nós precisamos fazer ou seja precisando todo mundo gosta de se sentir ou seja que ele pertence àquela instituição que ele pertence àquele negócio que existe um propósito por trás daquilo que faz parte quando eu lancei esse canal o Deep que a gente começou a falar lancei não quando começamos a falar dele vários desafios como é que eu queria criar essa loja como é que eu queria fazer isso mas eu comecei a mostrar qual era a oportunidade quantas pessoas que tem lá mil seguidores e tem um sonho de crescer e não sabe fazer eu quero poder ensinar essas pessoas eu quero poder dar material para essas pessoas aprenderem a fazer eu quero fazer com que elas cresçam porque elas crescendo naturalmente a gente cresce também naturalmente não é por reconhecimento só não é por competência delas e porque elas vão ter elas vão ter assertividade de fato se elas seguirem aquela cartilha que nós já estudamos nós já estudamos por quê? porque faz parte do nosso dia a dia a gente trabalha com influenciadores grandes há um tempão a gente já testou todo tipo eu vou estar dando oportunidade para aquelas pessoas estarem aprendendo também como elas vão fazer como elas vão se remunerar num negócio que é o sonho da vida dela só que às vezes ela não sabe fazer e ela tem cinco mil seguidores na cidade dela ela é uma influenciadora maravilhosa naquela cidade dela e às vezes ela atinge muito mais esses cinco mil seguidores do que um cara que tem um milhão e fala com todo mundo o que vale não é os seguidores a gente sabe disso qual é o engajamento desses seguidores que tem com você e é aquele negócio você é uma pessoa que fala de fitness para os teus seguidores eu não quero que você tenha aspirador de pó lá para vender eu quero que você tenha equipamento coisas que tem a ver com fitness com a tua história você é um cara que trabalha com um negócio de limpeza você fala sempre de casa bem arrumada você fala sempre da tua lá eu quero que você tenha isso aí não quero que você tenha fitness não está falando de fitness não é teu mundo eu não quero estar com todo mundo tanto é que a gente separou o DIP que é exatamente isso e o DAP que é um outro canal o DAP é associado o associado é aquele cara que quer botar qualquer coisa vamos ter também o DIP é um negócio específico específico o DAP é aquele cara que não eu quero montar minha loja eu tenho aqui eu vou investir um pouquinho aqui em mídia vou fazer um pouquinho de mídia vou impulsionar um pouco e vou conseguir sucesso sucesso e de novo com uma vantagem os produtos que ela terá na loja dela é exclusivo da Polishop é exclusivo nosso é exclusivo dela entendi o João antes da gente fazer umas perguntas aí do pessoal tem o pessoal no chat já fazendo umas perguntas aí tem eu vou falar do Shark Tank aqui tem alguma coisa em cima do que a gente falou tem então manda antes aí é o seguinte o Rafael ele falou aqui o seguinte boa noite João tudo bem não deu boa noite para mim? não não deu tá bom então tá bom tá bom então João gostei muito do episódio ah isso é do Shark Tank sobre o The Core Colors ó o que te levou a propor as 10 milhões os 10 milhões em vez de esperar ele decidir a melhor proposta o que foi que você viu não mas eu tinha falado se tinha pergunta sobre o que a gente falou que a gente vai falar ele mandou duas perguntas e acabei escolhendo pegando a pergunta que tem a ver do Shark Tank ele fala assim salve mestre sobre identificação de mercado quais dicas você daria sobre os indicadores para mensurar o potencial de um nicho de mercado para ajudar a tomar decisão se vale arriscar empreender nesse nicho obrigado bom já falou é um nicho então você precisa entender eu já junto essa pergunta na próxima na segunda que ele fala o que eu vi eu vi o seguinte qual é o tamanho do mercado de tinta no Brasil qual é o tamanho desse mercado porque você olha para qualquer lugar tudo tem tinta tudo é pintado então o mercado é gigante é gigantesco e não é pintado uma vez só você precisa tem manutenção tem manutenção e você também muda muitas vezes as cores dentro da tua casa então o tamanho do mercado é importante quando você tem um negócio nichado você precisa estudar inclusive saber qual é o tamanho do risco para você testar porque o nome do game é teste sempre não dá para você entrar num jogo sem você testar é aquilo que eu falei você tem que testar e de uma forma que não te machuque que não seja um caminho sem volta um caminho definitivo então vamos vamos falar do programa quando que aparece a oportunidade para você como foi o convite em que ano que ele começa do Shark é olha foi interessante já tem oito anos estamos indo para a oitava temporada oito anos eu estou indo para a minha oitava temporada foi quando estreou bom na Polishop a gente já está o tempo todo muito vendo coisas empresas e tal e como eu falei lá para trás também já sempre fez parte do meu DNA essa história de estar investindo em empresas está fazendo parte e tal e foi uma decisão assim muito difícil para mim porque como eu falei desde 2002 para 2003 a gente tinha inclusive o nosso canal de televisão e eu nunca fui para frente das câmeras eu sempre fiquei por trás das câmeras a gente sempre teve os apresentadores tudo isso eu nunca quis me dar essa exposição e a decisão foi tomada em cima também de três pontos não nesta ordem mas esses três pontos tem a mesma importância um deles era eu ter como ali oportunidade de achar bons negócios para estar investindo que tivesse sinergia ou não com a Polishop que fosse ou seja esse escritório da China a pessoa que está lá eu o conheci no Shark Tank eu fui investimento de lá e é uma pessoa que desenhava uma empresa em Curitiba tinha uma empresa de design e de produtos inovadores foi levar um produto lá e me interessou o negócio inteiro enfim e várias outras coisas que hoje eu poderia aqui estar dando vários exemplos o segundo motivo ou seja então o primeiro foi achar boas oportunidades tanto para o negócio inovar trazer até grandes bancos hoje tem lá o seu departamento de empresa de startup para investir exato porque isso dá uma oxigenada no dia a dia da empresa segunda coisa foi dar oportunidade para pessoas que estão ali querendo empreender de ter uma mentoria coisa que eu tive de graça no meu pai ou seja eu tive uma oportunidade muito grande ter um mentor dentro de casa e fazer com que ele ali ele me ajudasse e tudo isso e muitas vezes as pessoas com toque alguma coisa pode mudar como propósito propósito mesmo fazer isso e a terceira coisa é mudar um pouquinho a imagem a percepção do empresário brasileiro termo que eu não uso eu uso só empreendedor porque o empreendedor ele é bem visto e o empresário não o empresário ficou aquele cara que aproveita do coitadinho o empresário ficou aqueles corruptos que estão nas páginas policiais o empresário é aquele cara que fez alguma coisa errada atropelou saiu correndo esse é o empresário e é uma tremenda injustiça porque na verdade quem gera toda a riqueza desse país são os empresários dos empreendedores porque o governo não gera dinheiro só gasta de onde vem o dinheiro? da gente dos empresários dos empreendedores e a visão é outra a visão é que o empresário fica aproveitando do coitadinho não o empresário dá emprego pro coitadinho o empresário dá ajuda pra aquela pessoa que tá lá porque o governo não dá então por mais que o governo é o maior empregador do Brasil depois é o varejo antes já foi a indústria você vê como é que o robotizou robotizou e a indústria passou a não ser mais praticamente nada e o varejo não o varejo é o segundo maior empregador do Brasil e vendo isso eu falei poxa eu posso levar uma mensagem diferente e foi legal porque hoje eu digo que esses objetivos foram alcançados porque a percepção que hoje tem dos charques ou do empresário não no geral mas de um acerto pelo menos quando eu sou de alguma forma reconhecido ou falam comigo e tal eu vejo que falam com carinho quer dizer com aquilo com reconhecimento que eu acho que todo empresário correto evidente em todo setor tem gente que não presta claro todo setor tem mas a maioria não é isso 99,9% são gente boa gente honesta trabalhadora então poder levar essa mensagem também que quando entra uma pessoa ali independente a gente está ajudando ou não a gente está aconselhando a gente está falando tem uma pessoa ali querendo virar um empresário querendo ter sucesso e o que nós precisamos no Brasil é mais pessoas de sucesso e mais pessoas com sucesso quanto mais ricos estiverem no Brasil melhor o Brasil será mas é um pensamento que as pessoas não tem pois é e é isso que no programa a gente consegue o que está fazendo aquela pessoa levando o negócio dela ela quer o que quer crescer quer ganhar dinheiro quer progredir quer gerar emprego vai pagar impostos vai fazer um monte de coisa então por esses três motivos eu resolvi participar e sempre colocando de uma forma muito transparente que enquanto eu puder fazer e levar essa mensagem como propósito de vida eu vou estar presente no dia que eu sentir que não é esse o caminho eu também não acho que fará sentido eu estar participando de um programa ou dando uma exposição ou perdendo inclusive uma boa parte da minha vamos dizer assim da minha privacidade até porque você quando você tem exposição você tem um lado positivo e tem um lado negativo exatamente então mas eu acho que por esses três motivos valeu está valendo muito a pena acho que sim e é um reconhecimento super bacana porque a gente vê isso principalmente nas mídias sociais porque hoje não existe mais antigamente você não ficava exposto hoje a gente fica exposto 24 horas por dia ou seja pessoas invadem as tuas mídias sociais invadem que eu digo no bom sentido e falam o que quiser falar de você tem que se acostumar outro dia outro dia eu ouvi até uma pessoa que não não aguenta ser criticada ou isso ou aquilo não pode ter mídias sociais não pode estar em mídias sociais eu falo poxa eu sou eu sou uma pessoa até bem é é é é é privilegiada nesse aspecto porque é eu raramente ou praticamente nunca eu tenho uma crítica assim a mim as coisas e tal e eu fico feliz por isso porque eu vejo que ali porque ali é o oceano aberto cada um pode falar o que quiser né e eu sinto é um carinho um respeito uma admiração isso é muito legal porque foi pra isso que eu resolvi me expor entendi e o que que você tem visto nessas oito temporadas aí como que como que é o o funcionamento do programa é as gravações vocês ficam sabendo antes como que funciona lá é na verdade foram sete vamos gravar oito agora a oitava não foi pro ar ainda não não tá sendo gravada tá e é pesado a gravação assim o ritmo da gravação é bem pesado é bem pesado porque acontece tudo em duas semanas tem gravar tudo em duas semanas no período da tarde então a gente passa das 14 horas até as 9 horas da noite é gravando são 5, 6 pits por dia tá nós não é sabemos quem irá aparecer nem que tipo de negócio nem podemos saber pra 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 não estragar o o programa veja faz parte do é uma regra é uma regra o programa é um programa que passa em mais de 50 de 60 70 países é ele nasceu no Japão com um outro nome né ele é a origem é japonesa só que não é lá não é shark lá é dragon ah é é de dragão mas no resto do mundo ele passou por causa dos Estados Unidos passou pra ser shark e assim ele tem vários países tem muitos países acho que é mais de 70 se eu não me engano você já conhecia antes de participar sim eu já conhecia dos Estados Unidos lá é muito já é muito é muito conhecido muito famoso é e eu já tinha eles já estavam ensaiando de trazer esse programa pro Brasil já tinham me convidado já tinha eu já tinha rejeitado duas, três vezes e tal é você rejeitou por que na época? porque eu não queria exatamente é exposição esse tipo de exposição e eu é e eu e tava assim era uma coisa que não tava tão bem formatada quando a Sony veio e escove aí se sentiu firmeza exatamente foi o momento certo a história certa não queria que fosse não ia entrar no negócio pra pra não dar certo pra me aventurar né é então ele dentro desse dentro desse 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 formato né desses sete anos a gente tem que seguir essas regras outra coisa que é uma regra que a gente não pode diminuir a pedida se você vai lá e pede um milhão de reais eu não posso falar meu você tá louco eu vou te dar 500 tá eu posso aumentar minha participação que naturalmente cai o valor entendi ou seja não é cai o valor né cai o valor que eu tô pagando o cheque é o mesmo entendi então muitas vezes tem negócio que eu gostaria de ter participado às vezes a pessoa até queria ou queria que eu participasse ou que algum de nós participasse mas o cara pediu errado pediu um valor que não pediu errado sem noção é sem noção então eu pedi um milhão por esse pote aqui sim né porra não dá ah mas eu por 20% do pote não cara é o que eu posso falar não eu te dou eu pego um milhão eu quero 90% não faz sentido porque eu não quero 99 se eu quisesse comprar um pote desse eu ia na padaria comprava eu quero alguém que faça que saia pra vender esse pote de barra enfim então tem algumas regras o dinheiro é nosso mesmo ah mas o dinheiro não lógico o dinheiro é nosso mesmo o dinheiro do programa é verdadeiro né agora uma coisa é fato faz parte do projeto quando nós fechamos o negócio lá nós temos mais seis meses de due diligence ou seja que é uma uma análise pra ver se tudo aquilo que foi falado é verdade ou não o cara pode mentir pode sobe pode faturar as paradas como também já aconteceu do cara fechar lá e ele não topar depois o que? é por que? veja porque as vezes ali na pressão ele fala olha então eu quero por isso eu quero 50% aí tipo o cara chega se arrepende pô eu não queria dar 50% eu só queria dar 20% ele pode voltar atrás então? olha é aquele negócio já imaginou você entrar numa sociedade obrigado é que o cara não tá afim sabe eu entrar numa zona que eu também não fico então existe uma negociação ah então já aconteceu é já não existe por exemplo Estados Unidos eu tenho esse número tá a mortalidade é mais de 50% de coisas que fecham no programa e não acontecem na realidade 50% é ou mais tá e aqui aqui também é mais ou menos nessa mesma faixa por que? porque a pessoa fala ou deixa de falar por exemplo tem uma dívida mais do que porra eu não vou entrar no negócio pra pagar dívida claro entendeu? agora a pessoa ali que a gente também não pode ser escuta você tem dívida não é o objetivo a gente quer saber do negócio a gente tem pouco tempo pra fazer isso ou seja o programa ele também é entretenimento total então ele precisa ter uma dinâmica tem que ser divertido e pra você ter uma ideia aquilo que vai pro ar de 15 minutos ou menos 12 minutos lá de gravação foram 45 a 1 hora sei bem já fiz televisão eu sei como que é então é um processo é um processo então agora não é todo mundo que sabe que aquilo foi editado que aquilo foi limado algumas coisas então ia ficar muito cansativo muito cansativo por mais que existem pessoas como você fala que gostaria de repente de ouvir tudo porque ele é muito educativo também porque aquilo que pra nós sharks é cotidiano é comum nós estarmos conversando às vezes pra uma pessoa que tá assistindo ou que tá lá é completamente diferente é uma oportunidade única tem pessoas que ficam assistindo 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 por quê? porque tem muito conteúdo termos coisas que de repente ele não teria oportunidade de estar ouvindo aquilo por aí em qualquer lugar total ô Leandro pra fazer um xixi que eu bebo muita água manda uma pergunta aí boa, boa tem um participante aqui que ele tá querendo propor uma patente aqui é o Renan Guerra ele falou que o seguinte João, tudo bem? tem uma patente no Brasil de máquinas de fundir com seis designers inovadores que vai revolucionar o mercado mundial pela falta de expertise não consegui ainda criar um protótipo posso te mandar uma DM pra conversar nos abraços? Pois é foi como eu falei o fato dele ter uma patente ou o fato dele ter não é o suficiente pra gente saber que esse produto ele vai ele vai dar certo ele vai ter sucesso então e nosso negócio não é fabricar nosso negócio é vender então o que eu sugiro é busca alguém que tenha fábrica que faça parte da sua do seu cor ou seja do seu negócio então se ela é de alumínio alguma fábrica de alumínio de panela faça com que essa pessoa produza esse protótipo dê uma participação pra ele fazer isso e leve esse produto pra gente tá olhando ou então participe do programa Shark Tank que ali é o melhor lugar pra tá levando projetos e coisas do gênero pra que a gente possa juntos ali avaliar e ver se aquilo faz sentido ou não ó tem um um recado aqui também ele falou o seguinte boa noite Apolinário o que você acha do mercado de influenciadores no Brasil estamos nessa batalha desde 2019 e vimos muitos concorrentes fechar as portas incluindo o Luciano Huck e até quando vai o que até quando vai e o que deve melhorar olha eu não sei exatamente o que ele tá dizendo que fechou a porta né mas provavelmente são deve ser escritórios que administram influenciadores deve ser isso talvez é porque ele citou até a queda do Luciano Huck aqui também eu não sei o que eu acho que é aquilo que eu já falei aqui né que muitos querem tem vontade desejo de crescer de fazer com que o seu negócio escale mas falta alguns toques faltam algumas coisas e é isso que nós vamos ter na nossa plataforma pra estar oferecendo pra essas pessoas ou seja nós vamos estar dando dicas instruções passo a passo pra que a pessoa realmente possa fazer e não vou não é um negócio que eu vou estar olha eu quero que você faça isso pra você vender aquilo não você vai ter a oportunidade de estar fazendo oportunidade de estar empreendendo né porque é uma forma de você empreender juntamente com a gente juntamente conosco com os produtos nossos usando a nossa marca o nosso brand a gente falou aqui sobre a ideia né a ideia não é nada ela não vale nada se não for se não virar alguma coisa mas a pessoa tem uma ideia que ela acredita que é boa de um produto qual o caminho que ela tem ela tem um dinheirinho lá é melhor ela investir colocar o dinheiro dela ou ela tentar vender isso daí essa ideia pra outra pessoa qual o caminho existe um caminho geral ou cada casa um caso a ideia é que nem a história da receita tá tudo aí tem um monte eu tenho patente patente é uma coisa qualquer um consegue patente pois é ah mas a minha patente a patente é muito fácil quebrar quer dizer existe existe do jeito que tem escritório de fazer patentes escritórios especializados em analisar a patente pra quebrar ah é então quer dizer existe tudo isso quer dizer não é uma coisa que te garante a coisa que vai você vê nós lançamos vários produtos e todos eles foram copiados ah por que você não patenteou é porque eu sou burro não porque não adianta não adianta né o cara muda uma coisinha o que vale é o seguinte que todo mundo sabe que a airfryer é original é da polishop ponto todo mundo sabe que o grill que é inclinado que tira gordura é o grill quer dizer então as pessoas já sabem elas tem essa percepção o que não deixa ela ir comprar produto às vezes que é vendido até no farol já tive produtos nossos que foi vendido no farol o cara passava vendendo o produto seu ou concorrente seu é o produto nosso que eu digo o seguinte igual igual como tem toda vez que acontece isso é porque um produto teve sucesso claro ninguém vai copiar um produto que não vende exatamente então acontece qualquer lugar que você vá é porque eu imagino muita gente que fala com você fala eu tenho uma ideia mas eu não posso falar porque ela é muito genial vão copiar às vezes vai já teve lá no charme não mas isso eu não posso falar porque isso é bom então o que você vai fazer aqui então é isso a ideia é difícil você falar isso para uma pessoa que teve uma ideia que investiu que está há anos vivendo sobre isso dizendo que a ideia dele não tem valor não desculpa não é que não tem valor você tem valor só que para essa ideia ter de fato valor ela precisa se concretizar ser testada ela precisa ser concretizada ela precisa ser validada ela precisa ser testada precisa ver sabe porque meu até um avião que é feito por milhares de engenheira fica 10 anos voando para saber que o avião está ok quanto mais uma ideia para o cara levar uma ideia lá para o Shark Tank qual que são os parâmetros que são usados para ser escolhidos olha existe lá uma equipe com o Sebrae existe uma equipe grande lá no qual eles fazem essa triagem no qual nós Shark não podemos nem participar então as vezes as pessoas eu tenho eu falo vai lá mas eu eu não posso já teve caso do cara ter uma foto comigo sei porque ele esteve me visitando como fornecedor e tal não sei o que o programa acabou bloqueando porque já tinha uma relação comigo não tinha relação nenhuma mas eles são muito exigentes em relação a isso e eu não vou me indispor nas regras porque eu acho que essas regras fazem isso que mantém esse programa com essa credibilidade ele ser de fato verdadeiro então isso é por essa por ser realmente rigoroso entendi então quando as pessoas me falam se inscreve lá não posso ajudar não tenho o que ajudar não tenho o que fazer entendi e tem algum tipo de disputa real assim mesmo que isso é bem exato alguém vai lá eu queria isso aqui você pegou vocês falam nos bastidores assim pô cara aquilo era não tá ali tá gravado porque você tá com microfone tudo que você fala eles põem né às vezes eu tô fofocando aqui fofocando e você esquece né e o microfone tá aqui o cara tá ouvindo lá e porra tá vazando aí você vai ver no ar e fala puta exatamente então você tem que tomar coisa até pra ir no banheiro pode crer você sabe que já caiu até ministro já que tava o microfone esqueceu e acabou então eu fico com isso na cabeça mas existe existe essa disputa quando teve uma das perguntas aí que acabei não respondendo que é a história da Decor Colors o que me fez ali foi uma disputa porque o Semenzato mandou a pessoa ofereceu pediu oito milhões qual que era o negócio como que era era a fábrica de tintas uma fábrica de tintas Decor Colors e ele ofereceu vinte por cento se eu não me engano vinte ou vinte e cinco por cento por oito milhões e meio tá e o bom foi 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 o Semenzato fez uma proposta de oito milhões de oito milhões e meio por cinquenta por cento porque o valor tava muito alto aquelas loucuras cinquenta por cento porém ele queria que essa pessoa tenha uma fábrica tenha uma tem uma loja de tintas queria que a loja de tintas entrasse no negócio também a Camila fez uma proposta não aí eu fiz uma proposta também dos oito milhões e meio e a loja pra se negociar depois não era uma exigência e a Camila também fez uma proposta dos oito milhões e meio por cinquenta por cento só a fábrica sem loja nem nada foram três propostas aquela coisa assim e o Léo lá que é o empreendedor ele nervoso pra caramba e aquele negócio e sem saber e antes ele tinha tomado muita porrada quando ele pediu oito e meio o maior preço o maior valor já pedido o o Caíte fala o que que você tem aí a Camila mesmo pô você tem ouro dentro do negócio e a Camila pô tem ouro dentro disso pô quer dizer começou né a Carol também todo mundo né e no final ele saiu com três propostas e aí se faz a proposta ele pode pensar aí e eu vi que ele tem como eu diria ele foi muito cortado muito vale a pena esse é um episódio que vale a pena fazer foi muito cortado mas o cara era muito rico de informação ele tinha um business plan dele ele tinha ele é um rapaz preparado ele tem 15 anos numa loja de tinta dele empreendendo de sucesso e lá em Itu é uma loja pequena mas é uma loja né e por que vocês não queriam a loja porque a loja já dava resultado ah tá não precisa a loja dava lucro então você diminui teu risco na fábrica a fábrica era uma coisa nova aí fizeram algumas perguntas e ele ficou muito nervoso na hora de responder então fizeram a pergunta assim mas por que você quer esse dinheiro? eu quero crescer meu negócio quero desenvolver novos produtos e não sei o que mas eu também quero ajuda de vocês charco pra botar o loja ou seja tem valor a ajuda é pra quê? pra fazer a fábrica crescer é né e ele respondeu dessa forma e tomou porrada tomou muita porrada mas ele se segurou bem e quando eu vi isso daí eu vi essa essa capacidade dele de administrar inclusive esses momentos mais de crise né tem gente que não consegue né tem gente que não consegue e ele manteve a linha dele não saiu fora da linha aí quando ele ia sair pra pensar eu vi que ele tava muito nervoso eu vi que ele poderia tá fazendo isso e também vi que pelo que ele tinha o negócio é muito grande e os oito milhões e meio não seria o suficiente pra montar uma fábrica de tinta ah é? é entendeu? uma plataforma uma fábrica de tinta esses oito milhões e meio não seria o suficiente o que ele tinha era muito pouca coisa ele tava com o primeiro produto ele tinha que desenvolver novos produtos ou seja ia custar muito mais caro então muito mais aí quando ele saiu pra pensar eu eu retruquei em cima do do semensado todo eu falei ó eu tenho uma proposta pra você fazer pra você pra você não pensar e responder agora mas tem que ser já eu te dou dez milhões por cinquenta por cento sem você pra você não pensar nas outras propostas nossa aí ele fechou entendeu? e é uma disputa que ele falou a pessoa tá com o semensado mas somos todos amigos e tal claro mas foi um negócio que eu acho interessante tanto é que esse é um case que nós já em catorze meses nós fizemos trezentos e cinquenta lojas franqueadas o que? é trezentos e cinquenta lojas e com detalhe né é lojas exclusivas de core colors e eu tive minha primeira conversa que ali poderia até o negócio não ter ido pra frente foi porque eu falei não, não quero mais vender pra lojas de tinta eu quero criar nossa redistribuição porque eu acredito em redistribuição eu não acredito na fábrica só por fábrica por que que você não acreditava dela ser uma fábrica que não se preocupa em ter lojas e só vender o mais barato porque esse mercado tá na mão das grandes de quatro sendo duas delas detém cinquenta por cento do mercado o vinil e coral depois tem sherry wheels e tem é é a 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 aliás, com duas marcas muito fortes, ou quatro que levam aí 60%, 70% do mercado, e uma disputa ali embaixo. Então eu entendo que o que vai fazer a diferença pra Decor Colors é a distribuição. A distribuição é que vai fazer a diferença. E eu tive que convencer isso a ele, porque ele tinha lá quase 700 pontos de lojas abertas, e você falar pra um cara que tá num negócio de tinta, sempre teve loja de tinta, de sucesso, que já tem sucesso, falar pra ele que você tá errado e ele precisa montar um outro modelo, isso foi uma reunião muito estressante. Mas a gente conseguiu, ou seja, a gente conseguiu chegar num acordo, hoje ele tá feliz da vida, a gente fechou com 350 lojas em 14 meses, nós estamos com mais, já inauguramos mais umas 20 e poucas, nós queremos acabar 2023, querem acabar? Não, vamos acabar 2023 com alguma coisa ao redor de 600 lojas, e quero chegar em 2025 com mil lojas próprias, só Decor Colors. E por quê? Primeiro, pra eu garantir a minha distribuição. Eu quero entender por que que você achou que as lojas eram negócio, porque pra mim também, eu seria que nem ele, ele falava, pô, abrir loja própria e tal, porque você entende que o cliente... Própria não, é exclusivo. Exclusive, aliás, é, porque o cliente ele quer, ele, qual que é o lance do cliente que usa tinta? Você já foi numa loja de tinta? Não, eu, quando você comprar tinta, eu fui numa Telenorte da Vida, naquele, sabe, naquele guichê que tem os caras lá atendendo. Então, e o que que tinha lá? Como assim? De... É, o que que você viu lá na loja de tinta? Uns caras lá, que não entendiam muito e, só que eu como entendo um pouco mais, já ia com a... Eu escolhia naquele catálogo deles de três tinta diferentes. Então, e o que que tinha lá? Latas. Latas, exatamente. Latas. E aquela máquina que... Então, uma loja de tinta, uma loja de tinta é uma loja de latas. É. Entendeu? E as pessoas não querem comprar latas. O que que as pessoas querem comprar? Exato. Querem comprar, querem uma renovação da sua casa, querem... Querem comprar uma parede pintada. Exatamente. Lata não vale nada, né? Lata não é o meu objetivo. Pode encher de água, pode encher de... É, entendeu? Tanto é que eu brinco, se você quiser saber todos os tipos de lata que existem no Brasil, você entra numa loja de tinta, que lá você vai saber. Eu quero fazer goiabada. Tá bom, vai lá que você vai achar uma lata pra botar goiabadinha, bonitinha, pequenininha e tal. Enfim, eu quero ir em uma loja que seja uma loja com paredes pintadas, decorada, com os móveis, com coisa demonstrada, com vaso pintado, com todos os... Com todos os produtos nossos ali demonstrados, porque eu queria produto com benefícios. Entendi. E eu sei que pode fazer vários benefícios com a tinta. Nós lançamos de lá pra cá quatro produtos já. Tinha um, que era o cimento queimado em cores, com... O primeiro produto dele é cimento queimado com várias cores, é o que ele tinha. Pra você ter uma ideia, os últimos dois anos, esse ano e o ano passado, a BBB, a loja, a casa, né? Big Brother. Sim. 100% pintado com a nossa tinta. Caramba. Escolhido por eles, porque é o cimento queimado colorido e ele tem um pigmento diferente que dá um brilho e dá um efeito aveludado. Entendi. Fica super bacana, super bonito. Então, tudo aquilo lá foi feito e não foi porque nós pagamos pra lá, não. e foi escolhido pela produção da Globo porque eles adoram o produto, adoraram o produto. Bom, em seguida, lançamos a borracha líquida. É uma tinta emborrachada pra acabar com o teu problema de umidade, pra ser lavável. Você tem uma parede, criança, isso, meter o pé, você vai lá, água, sabão e bucha e tal e você lava a parede. Telhas, as telhas não tem mais o amianto, aquelas telhas brasileiras. você coloca, você passa aquilo e ela passa a ter isolamento acústico, isolamento térmico e de água, de hidro, hidro, não sei. Enfim, hidrorepelente. Sim. Ela faz esse tipo de coisa. Ela chega a baixar 10 graus mostrando, tem filme nosso mostrando, testado. então ela também acaba com os barulhos, ou seja, não é um produto só pra um público A, B, não. Ela é mais cara de fato, mas ela é um produto que ela isola. Nem todo mundo, na classe C, D, pode ter um isolamento. Então com a tinta ela consegue um isolamento. Sai mais barato. Umidade. Então o cara aplica aquilo em cima de uma parede, uma parede fina que usou pouco tijolo, usou pouca massa, ela tira a umidade. Ou seja, tirou a umidade e você também melhora a tua temperatura. E essas coisas todas não tinham quando ele apresentou... Não, essa tinta não tinha. Então nós lançamos a tinta emborrachada, ela vira uma borracha líquida mesmo. Ela, se você pinta em cima do vidro, a gente pinta em cima do vidro, depois tira do vidro, fica uma borracha. Fica uma borracha. Passa em laje, passa em calha, mas é uma porrada de lugar. É muito bacana. Aí o cimento queimado tem uma história super bacana dele, que você pega, por exemplo, um banheiro com azulejo. Sim. Você passa um preparador para azulejo, aderente, não sei o que, eu não tenho um nome, eu não sou especialista nisso, mas tem um nome. Aí você entra com outro para cobrir juntas e depois você entra com o cimento queimado por cima e depois... Não precisa tirar o... Não precisa dar, não dá entulho. Sim. Não tem problema de entulho, não tem problema de obra suja, não tem nada. Em dois dias você faz um banheiro, um dia, você faz um banheiro, depende do tamanho do banheiro, enfim, com pintando, inclusive piso. Fica legal para caramba. A gente que está fazendo uma reforma aí e fala, ô João, você quebrou tudo aqui então, podia ter usado isso aí. Podia ter usado. Quebrou tudo aqui em cima. Então, e você sabe o transtorno que é. Deus me livre, está até agora ainda. Tudo temendo transtorno. Bom, aí lançamos outro produto que são os pedras naturais. São pedras naturais diferentes que você passa como se fosse uma pintura, uma espátula, e dá aquele efeito de pedrinhas. Ah, um aspecto de pedras. São pedrinhas naturais. São pedrinhas mesmo? E você passa e ela fica com aquele efeito decorativo super bacana. O outro é o de mármore, que é um acabamento que ela imita o mármore. Você passa, você faz o desenho que você quiser, depois você entra com o polimento, e ela realça a brilho e ela fica como se fosse uma pedra em cores diferentes. O mármore branco, o mármore preto, E tudo isso na loja está demonstrado. Tudo isso que eu estou te falando, você vai chegar na loja, esse modelo polishop, de você chegar na loja, você vai ver o azulejo, você vai ver o piso, você vai ver a parede, e na parede, na frente, não tem lata. Tem um móvel, então tem lá a decoração, tem isso, tem aquilo. E a gente vai lançando produtos novos. Tinta emborrachada, já existia? Até já existia. Só que uma quantidade da matéria-prima muito pequena, porque a indústria se preocupa com o preço de venda. A indústria se preocupa com o mercado no preço de venda, então ela não pode usar tantos ingredientes que vai encarecer demais. E a minha reunião com o químico é sempre assim, esquece o preço, faça o produto. O teu negócio é desenvolver produto, o preço é uma conversa minha. Faz o melhor produto possível, depois eu vejo. Isso, porque existe uma burrice, vamos dizer assim, desinformação. Uma falta de inteligência. Uma desinformação. Não lembro de desinformação do consumidor. Uma tinta normal, você vai pagar quatro reais um metro quadrado para pintar. Uma tinta emborrachada, você vai pagar oito reais. Vai te custar oito reais. porém, ela dura o dobro. Você lava, ela tem o dobro de durabilidade. Ela esconde, sabe quando a parede dá aquela trincadinha? Como ela é emborrachada, ela pode trincar por baixo, porque a borracha não vai estourar. Entendi. Bom, então ela dura mais. E além dela durar mais, você sabe quanto você gasta por metro quadrado para pintar uma parede entre mão de obra, preparação e tudo, muito mais de trinta e cinco, quarenta, quem sabe aqui no bairro que você mora, quem sabe é sessenta reais um metro quadrado. Enquanto você se preocupou, ao invés de gastar oito, pagar quatro um metro quadrado, dá... Então, economizar na tinta não é inteligente. Porque depois ainda vai ter o transtorno de pintar de novo em menos tempo. Então, é esse tipo de educação que nós estamos levando para os nossos franqueados levar para os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? São pessoas como você, mas também são decoradores, arquitetos, engenheiros, projetistas, ou seja, pessoas que estão no segmento, porque eles percebem... Você tem uma parede aqui, você deve ter. Cai água aqui, bate aqui, a umidade vem para dentro da tua casa. Ou que nem aqui, que tem o jardim aqui e a parede continua... São quatro andares, ela continua para baixo. Essa parte de baixo, toda a umidade. Toda a umidade. Se você pintar com a tinta emborrachada, acabou a tua umidade. Ela... É um bloqueio. É. O nosso próximo produto que a gente quer lançar, que está sendo desenvolvido, porque essa chama-se umidade positiva, ou seja, a água bate aqui e ela é expelida. Existe uma coisa chamada umidade negativa. Isso é a coisa pior que tem. Por quê? É quando... É aquela que vem do chão. É aquela que vem da... Porque é a... O chão é úmido. A terra... É. É úmida, choveu muito e joga para cima. Essa é a negativa. É pior porque não tem nada para fazer... Nada para que resolva isso. E aí? E nós estamos desenvolvendo isso com nanotecnologia. Não está pronto, mas nós estamos trabalhando para desenvolver isso também. É possível? Estão dizendo, né? Eu, como leigo, estão dizendo que vai ser possível. Nós estamos trabalhando muito bem isso daí. É um produto também super inovador. Porque é o seguinte, você tem uma parede aqui e você tem terra encostada do lado. Essa terra está levando umidade para dentro. Você não tem como pintar entre a terra e a parede. Você só vai pintar do lado daqui. A umidade veio de lá. Então, por isso que é negativo. A umidade veio de fora para dentro. E você não teve como pintar fora. Então, a tinta que nós temos hoje, você pinta fora e ela resolve. Aqui, como você deu o exemplo, ok. Não tem problema nenhum. Agora, na parte de dentro, ela não vai resolver se tiver a umidade aqui. Se chegar até lá. Então, por exemplo, um teto de banheiro que dá bolor. De onde vem a umidade? Vem de baixo. Do chuveiro. Mate na borracha, acabou. Acabou o teu problema. Agora, se ela vier do telhado, não adianta. Ela vai vir ao contrário. Não tem jeito. Tem que pintar do lado de fora. Então, esse tipo de coisa, a gente só pode ter a capacidade de explicar como eu estou te explicando, se você controlar o ponto de venda. Se você controlar para que tiver todo mundo alinhado com você. quem são os teus franqueados, são treinados, estão fazendo isso. E te dar a oportunidade de você estar levando alguma coisa nova. Tem mais uns 4, 5 produtos que eu nem vou te dar spoiler aqui que a gente vai estar lançando, que também é muito legal. Para crianças, sabe assim? Várias coisas. Por quê? Porque você ter um ambiente decorado com tinta é a coisa mais barata. Porque o cara é papel de parede, é madeira, é lambria. Isso é caro. Com tinta é barato para caramba. É super barato. Removível. Você muda rápido. Você faz o que você quiser. Entendeu? Então, foi esse o mercado e é isso que eu vi ali na Decora. E a gente, com essa equipe, ou seja, com essa quantidade de lojas, é o que vai fazer a diferença. Eu dou o exemplo que mesmo você tendo um produto bom ou não, não importa. A distribuição é muito importante. Lógico que o produto, às vezes, o produto é bom para um, o produto é bom para outro. Eu dou o exemplo. A maior pizzaria do mundo não é a que faz a melhor pizza para o meu sabor. Entendi. Entendeu? Mas é a maior por quê? Porque ela vende mais. É. Porque a pizza que eu gosto é um cara que está do lado da minha casa que tem uma unidade só. É. Não é que ela vende mais. Ela tem distribuição, cara. Ela tem distribuição. Então, distribuiu, ela vai. Ah, mas eu gosto da pizza. Tá bom, legal. Você gosta, mas o outro não gosta. O outro, cada um tem um gosto. Mas ela é a maior pizzaria, acabou. Por quê? Porque tem distribuição. Então, é por isso que eu falei, não, nós temos que criar a nossa distribuição. Nossa distribuição vai fazer toda a diferença, com certeza, num futuro próximo. É o que a gente está construindo. Mas, João, era meio impossível você descobrir tudo isso só na apresentação do cara. É meio um... Sempre é um salto um pouco no escuro ou não? Não. Não é descobrir. Ah. Eu não queria descobrir. Mas foi muito melhor do que você imaginava. Olha só. Não. O que eu sabia. Tá. Mercado gigante. Gigante. Dá para crescer. Isso faz parte da minha cabeça. Ninguém quer comprar lata de tinta. É. E todas as lojas de tinta vendem lata. Só vendem lata de tinta. Verdade. Eu sou uma pessoa que gosto, eu particularmente gosto muito de reforma. Você está falando, eu adoro. Eu também. Puta, adoro fazer a reforma, adoro... Eu sou... Eu sempre falei que eu sou engenheiro frustrado. Desculpa, engenheiro não, arquiteto. Eu seria um arquiteto. Eu adoro uma obra. Adoro. E, particularmente, eu tenho ideias bacanas. Então, lógico, eu vou... Eu adoro isso aí. Então, inclusive, todas as nossas lojas novas, o modelo novo que a gente está fazendo, que a gente está repaginando nossas lojas, vai tudo ter semento queimado. Está super moderno, super bacana. Aqui eu cuidei de tudo também. Então, esse negócio eu gosto muito. Então, eu já ia, já tinha frequentado, já participei... Ah, não era uma coisa totalmente nova para você. E em loja de tinta já fui várias vezes, já pintei. Eu cansei. É, entendeu? Então, quer dizer... E a máquina lá misturando as coisas, as tintas vermelhas, as amarelas são as mais caras, né? Que tem tom amarelo, caro pra caramba, né? Na verdade... Dourado, amarelo. As cores mais claras custam mais caro pra fazer. Então, isso que eu nunca entendi, né? Amarelo, você fala, pô, deve ser barato. Aquele amarelo vivo, né? Não. Mas é. Porque tem que cobrir melhor também. A matéria é prima? É. Porque o preto você... É, passou, fechou. E... Só te contar uma coisa. Minha casa aqui, você já subiu lá, né? Sim. Cada parede é uma cor, mas faz sentido, assim. Tem um vermelho escuro, verde, não sei o quê. E o cara que tava pintando aqui, ele falou... Vilela, não, vai ficar bom. Eu falei, confia em mim. Porque ele falou assim, pinta toda de branco e uma só colorida. Tem parede até preta. E o cara achou um absurdo. Eu falei, eu entendo disso. Tem semente queimado, não? Tem semente queimado aqui na parte de churrasqueira. Mas só na cor de cimento. É, só na cor de cimento. Eu nem sabia que tinha outra cor. Olha só. Aí, o cara falou, então anota na parede. Eu quero ver. Mas depois você segue, Decor Colos no Instagram. Vou ver, vou ver. Aí o cara falou, escreve em cada parede qual cor que é, porque senão depois você vai falar que eu errei. Beleza? Escrevi verde, claro. Verde escuro, não sei o que. Preto, não sei o que. Pintou. Eu ligo pra ele um dia. Já faz tempo isso daí. Quando ele pintou toda a minha casa. Eu falei, e aí? Seu Antônio. Antônio, ficou boa? E aí? Você já terminou? Terminei aqui, seu Vilela. Aí ficou bom. Ele falou, bom não ficou, mas ficou exatamente do jeito que o senhor pediu. Eu nunca vi um cara tão... Cara, ele falou, bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. Ele não entendia aquele monte de cor assim. Porque o padrão é aquele negócio, uma cor só. Mas é muito bacana. Você vê, esse sistema... Pô, eu achei demais. De cores, que chama... Mas também são máquinas lá que misturam a mesma coisa. São os corantes. Isso, é. Nós estamos em todas as nossas lojas. Nós tínhamos só a nossa cartela de cores. São 40 cores. De cimento queimado, emborrachado, só 5 cores. A partir de julho, nós já estaremos... Já estaremos? Não. Já está entrando nas nossas primeiras lojas, nossas primeiras 80 lojas. Começa com 80 lojas. O sistema de você fazer a cor. Aí são mais de 3 mil cores e tons. Combinações. Combinações que você pode fazer. A gente começa isso a partir de julho. Já está acertado. A máquina já está... Já foram testadas. Então agora começam todas as franquias a receberem as máquinas para eles poderem fazer as cores conforme as pessoas quiserem e desejarem ali com essa gama de cores que você está falando. Hoje a gente tem lá 40 cores básicas e tal. No emborrachado a gente só tem 5 cores. Porque é uma tinta muito mais... A gente lançou muito mais com a característica de ser uma tinta para prestar um serviço. pintar telhado, pintar isso. Entendeu? Aí as pessoas começaram a adorar porque era para ser lavável. Você põe na sua casa e vai lá e lava. O quarto do moleque lá... Vai lá e lava, entendeu? O moleque risca, meteu o pé, faz isso e lava. Você não precisa mandar pintar, você lava. Então, a gente está... Esse sistema... Não fugiu o nome. Tem um nome esse sistema. O que? De misturar tinta? É. Tem um nome essa máquina e tal. E esse sistema é um sistema super bacana e a gente começa a introduzir a partir de junho. Junho ou julho já está... Agora já. Já está aí. Já foi lançado e tudo só não foi entregue as primeiras 80, porque tem um processo de fabricação das máquinas e tudo. É máquina importada. E elas vão estar sendo entregues nas nossas lojas. Isso também ajuda bastante. E o bacana de tudo isso é você ver nesse pensamento que eu te falei. Quer dizer, eu não tenho conhecimento disso, mas eu sei do tamanho desse mercado. Não tem uma pessoa, uma pessoa, que se eu mostro ou falo da tinta, a pessoa não quer comprar e não precisa de uma tinta emborrachada. É. Não tem. Agora eu vi que preciso. Não é? Exatamente. Não tem uma pessoa. Não, aqui eu tenho muito problema de umidade. Você viu o bairro? Muita árvore aqui, muito jardim e tal. Qualquer casa que está colada na terra, acabou. É, cara, é muita umidade. Porque você tem a parede, choveu, a parede espirra aqui. Aqui, cara, para a gente tirar a umidade aqui, foi um trabalho absurdo aqui e tal. Mas agora está resolvido. Agora tem a parte de cima da minha casa. Qualquer lugar você vai ter essa dificuldade. É importante você tirar essa umidade. E coisas que você tem na casa. E qualquer tipo de casa tem esse tipo de problema. Você vê, você bota lá uma telha, essas ternites da vida. Hoje não tem isolamento térmico nenhum. A pessoa lá não pôde botar um forro, não pôde botar uma laje, não pôde nada. Nossa, que calor. Essa tinta resolve muito o problema dela. Muito. Então, é legal porque não é uma tinta só para super casas, para super... Não. É para aquela pessoa que precisa um pouquinho mais de conforto, conforto de temperatura, conforto, inclusive de som. Porque tem muitas casas que usam aquele telhado de alumínio. Sabe qual é? Uma telhinha de alumínio muito... De alumínio. É, uma telhinha assim. Ah, sim, sim. Bem fininha. Então, e aquilo quando cai uma chuva em cima... Nossa, um barulheiro aquilo lá. Quando você bota a tinta emborrachada... Abafa. É, ela vai cair em cima de uma borracha. É, abafa. Porque vai acabar o barulho da chuva, né? Total. Mas ela tem um lado super bacana. Então, quando falam... Não, não. A Decor Corus não é só para público A e B. Não. Ela não é barata, mas comparando com o quê? É. Entendeu? Exatamente. Ela não pode comparar com uma tintinha, né? Que é só uma tinta. Com água. Não, eu estou falando com um produto que tem uma entrega diferente. Entendi. E é isso que a gente está falando. Entendi. Eu vou querer saber também de apresentações absurdas lá. para você lembrar de alguma coisa de bastidor engraçada. Há, teve várias apresentações. Não, vai pensando enquanto isso. Manda mais perguntas. Pinça algumas aí que você lembra. Ó, o João Pedro perguntou aqui o seguinte. Pela sua experiência, quais os principais erros que você notou os empreendedores cometerem, principalmente no início? É, deve ter muita coisa que é meio padrão. É, o principal erro, todos sabem, é a falta de conhecimento. O cara não conhece o negócio, não conhece o número, não conhece o mercado, não conhece os seus números, né? E quer ter sucesso. Cara, não existe sucesso sem você ter conhecimento daquilo que você quer fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Bom, se você não sabe fazer, procura alguém que te ajude para fazer, cara. Agora que não dá para você fazer, porque você não sabe, faz errado. É, faz de qualquer jeito, né? Exatamente. Entendeu? Então, a falta de conhecimento naquilo que a pessoa quer fazer. Ah, eu tenho vontade. Bom, vontade eu também tenho de um monte de coisa, né? Eu tenho vontade de dirigir uma Fórmula 1, mas eu não sei, pô. Como é que eu vou dirigir uma Fórmula 1? Então, não é o fato de você ter vontade que é o suficiente para você ter sucesso. Você precisa ter um aprendizado, entender, estudar o assunto, saber como é que funciona, treinar, como qualquer coisa. É, conhecimento vale muito. É, conhecimento. Fala, Leni. Ó, é, aqui, é o Rafael Miller, ele falou o seguinte, sou aluno da mentoria dele. O João é uma das pessoas mais visionárias que eu já conheci. É, com poucas palavras, ele te ajuda a enxergar caminhos incríveis. É o Rafael Miller. Aí, o Cassiano Araújo, ele está perguntando aqui, é, o que você acha da taxação da importação chinesa do consumidor final? Ah, é? Essa polêmica toda aí, né? Da Shopee e dos outros sites aí. Como que você viu isso? Olha, eu vejo assim, as regras têm que ser iguais para todos, né? Não é justo, é, uma empresa está aqui gerando emprego, é, pagando impostos e tudo, e tendo um concorrente que não gera nenhum emprego, não paga imposto nenhum, é, e podendo vender sem pagar, sem pagar nada de imposto de importação de nada. Eu, para importar e para atender o meu consumidor, eu preciso pagar. Então, quer dizer, ou libera para todo mundo, ou todo mundo tem que estar, as concorrências têm que estar no mesmo nível, no mesmo padrão, porque no final, o prejudicado é o próprio consumidor. Porque esse negócio de achar que, ah, não, mas eu estou comprando mais barato, ok, mas isso não é sustentável para um país. Não é sustentável, né? Precisa ser sustentável. Então, a gente precisa ter mais pessoas pagando menos impostos. Hoje, nós temos poucos pagando muito. Entendeu? Então, eu acho isso. Eu acho que o modelo está errado, né? O modelo que está acontecendo, ele é errado. Eu sou da tese que o imposto, ele deveria ser transformado no imposto virtual e não mais o imposto físico. Como assim? Antigamente, as pessoas para levar mercadoria de um lugar para o outro vinha lá na sua carroça e ia lá com cinco moedas de ouro e vendia, né? Ou seja, vendia aquele produto, recebia as suas carras cinco moedas de ouro e voltava. Então, quando ele estava entrando na cidade, estou falando histórias, né? Sei, sei, lá atrás. Antigristo. Quando entrava na cidade, tinha lá para fazer o comércio, tinha lá o tal do cobrador, ele cobrava os impostos porque tinha uma charrete, né? Com um produto dentro, ele olhava, tem quantos de proteitão? Tá bom, você vai vender, quantos vai fazer? Tá bom. Então, você vai fazer quatro moedas de ouro, eu quero uma moeda de ouro para mim. Esse era o modelo. Hoje, depois de não sei quantos anos, mil, dois mil, três mil anos, nós estamos na era do digital. É. Então, as transações, não faz sentido continuarmos fiscalizando caminhões ou aviões. Containers. Containers. Fisicamente, como eram nas carroças, nas charretes. Deixa eu ver o que está entrando aí. É, porque não existe mais, porque tem coisa que entra, por exemplo, os cassinos virtuais, não tem nem, o cara fica gastando dinheiro lá e... Não tem container. Não tem nada. Não tem nada físico. Isso. Então, eu sou muito a favor da digitalização dos impostos. O que é digitalização? Toda transação física de compra de qualquer coisa ou não física, existe uma transação financeira. Sim. Então, em vez de você ir buscar imposto nesse pote que está aqui, eu busco imposto no dia que você comprou essas balas que estão aqui. Você pagou nessas balas 10 reais, você teve que pagar, nesses 10 reais você tributa. Aí você consegue fazer com que todo mundo pague. Ah, mas eu paguei em dinheiro, não paguei não. Você pagou em dinheiro, mas o cara que está vendendo para você, teve que pagar imposto, porque ele não pagou em dinheiro, porque o comércio não vai pagar. E quando ele vendeu para você, ele teve que dar baixa, então ele vai ter que pagar também, porque ele vai ficar com o quê? Um milhão de sacos de balas sem ele ter vendido. Então, as transações não são mais físicas, são de megabytes, ou seja, ela é digital. O digital é que controla isso. Aí você entra num tema no qual é muito polêmico, espinhoso, que é a história da cobrança de imposto nas operações financeiras, que foi mal usada, porque foi usada como um imposto a mais. E não era para ser a mais, era para ser substituto. Mas nunca é, né? Sempre entra como uma coisa a mais. Depende, depende, depende. Esse é que é o problema, porque tem que haver uma reforma tributária que permita isso. Como é que é permitir isso? É fazer uma transição. E é muito simples fazer essa transição. É você colocar um imposto virtual que ele passa a ser cobrado só depois que você abateu o físico. Não sei se você consegue me entender. Mas ele já não pagou do físico lá atrás? Exato, ele pagou o físico lá atrás. Então... Aí você não precisa... Enquanto você... Vamos supor que eu paguei de imposto nisso aqui um real. Tá. Físico. E na minha transação financeira deu 90 centavos. Eu fiquei com crédito. É. Vamos supor que deu 1 e 10. Eu fiquei com 10 e débito. Esse um real que eu já recolhi... Não paga mais? Não paga mais, só paga os 10 centavos. Ou seja, é a transição. Você não vai pagar 2 e 10. É a transição. É uma tese. É a transição dos impostos. Por quê? Porque aí nós teremos todos pagando. Entendi. O vendedor de rua, o não sei o quê, a moça que... Qualquer coisa, qualquer atividade vai estar na transação financeira. Mas e o cara que traz o container vai para o carinha que vai vender na rua? Bem. Passou por alguma... Passou logo que não pagou o container? É. O cara que vai vender na rua não teve que pagar? O carinha. O carinha? Então a transação, a coisa acontece porque tudo acontece, especialmente com o Pix, com tudo, ninguém mais paga quase praticamente nada em dinheiro. Esquece. É. E o dinheiro deve representar 2%, 1% da transação toda. E hoje a sonegação é gigante, a gente sabe disso, né? Então isso aí resolveria todos os problemas, né? Agora é um problema... É uma discussão que ninguém quer ter, né? É uma discussão que ninguém quer ter, é uma discussão política que ela não interessa para quase ninguém, né? É uma coisa assim que ficou muito bem vista, mas você vê só. A quantidade de impostos, de fiscais, de tudo isso que você tem, o custo que isso tem para as empresas e para o país. É. De fiscalizar tudo isso. fiscalizar tudo isso. Com esse imposto... E quantas demandas que existem na justiça de tudo o que está acontecendo? Pergunta o quanto ficou de contingência fiscal durante... Acho que foram 8 anos do CPMF. Durante 8 anos do CPMF. Quanto? Zero. Eu não tenho o que discutir. a transação foi feita lá, acabou. Não tem discussão, não tem nada, não tem nada, nada. Você fiscaliza os órgãos, acabou, não tem nada, tudo passa para um banco central, acabou. Então, não tem briga na justiça, não tem nada. Acaba todos... As empresas trabalham muito mais simples. Hoje eu tenho um imposto em casa. Cada estado é uma dificuldade. Quem empreende sabe muito bem o que é conviver com esse negócio de imposto. O problema do CPMF é que quando querem colocar CPMF não querem abrir mão de nada, não querem deixar de ganhar dos outros. É só um imposto a mais. Pois é, mas isso já não passa. Mas poderia criar-se um imposto que não com esse nome, mas que fosse feito digitalmente. Digital. Digital. Porque não dá para você querer mais fiscalizar os caminhões, cara. É. Entendeu? Essas plataformas trazem aviões todos os dias chegando. É. Como é que vai fiscalizar isso? Não tem condições. Não tem condições. Entendeu? Não tem condições. Então, agora, se você é contra o que a gente pagou, não é que eu sou contra. Sou contra, eu só acho que precisa ser o jogo igual para todos. Porque então amanhã eu fecho todas as minhas lojas aqui, monto a Polishop lá na China e eu mando tudo de lá para cá. Sem pagar nada de imposto. E aí? Sem risco nenhum. Está certo? É. Pô, eu fico com a minha empresa lá. Com a mesma marca, com o mesmo tudo, só que eu não tenho mais nada aqui, eu tenho tudo lá. E faço exatamente a operação que eles fazem. Entendi. Continuo anunciando, eles fazem igual. Só que a transação eu estou lá e eu paro de pagar imposto. É correto isso para o país? Claro que não. É, né? Entendi. E os casos aí absurdos que já passaram por lá, você lembra de alguns aí? Ah, no Shark? É. Olha, são produtos... Não posso nem dizer que é absurdo, né? O cara vai dizer que... Para ele não é absurdo. Para ele faz sentido. Então é até chato eu falar. É que o que faz sentido para mim às vezes é um absurdo, né? Pois é, mas é que aí a pessoa vai ficar muito ofendida. Mas tem coisa engraçada, né? É, mais para o lado do engraçado. É, mais para o lado do engraçado, né? Então, por exemplo, o produto para você ir no banheiro e não cheirar mal. No final, esse produto está aí. Então é um spray que você bata lá, né? Sim, fez sucesso. Fez sucesso. E tem... E esse produto passou por lá. e na época a gente achou extremamente... Engraçado. Divertido, né? Teve uma outra pessoa que foi lá, também com o Pete, no qual ela tinha desenvolvido um produto que você recebia um WhatsApp ou uma mensagem digital e você conseguia sentir o cheiro. Pô, é muito louco. Como assim? É, um sonho. Recebi uma mensagem do Leni? É, você vai receber, por exemplo, uma mensagem dele, não. De uma pizzaria. Ah. E a pizza de mussarela, oferta e tal, não sei o quê. E ali vinha um link que quando você clicava aquele link saia o cheiro da pizza. Ia dar muito errado, cara. Eu achei fantástico, né? Só que não rolou, né? Olha a ideia do cara, velho. Então, teve... Já pensou? Marcar um encontro com a pessoa, ela não tomou banho, já veio aquele cheiro de suor, você já, opa, vou cancelar aqui. Tem coisa assim, então, é? Não, teve coisa assim que as pessoas, as pessoas... Eu acho que até a... Provavelmente a equipe até deixa para... Claro. Para ver o que vai acontecer. Tem coisas interessantes, né? Tem um que levou, foi na última temporada. Sabe aqueles negócios de fazer crepe? Sei, sei. No palito? Sei, sei. Só que não era no crepe nem no palito. Ele fazia, na verdade, o pau de um cara assim, sabe? Um pênis? É, exatamente. Formado um pênis e tal. E era recheado, então... E aí deram, distribuíram um para cada um. Para cada um. Então tem a cena, né? Então o Semezato comendo por baixo, o outro mordendo a bota. O outro escorrendo o negócio. É, do Semezato. Cada um tinha... Então, quer dizer, coisas engraçadas para caramba. E ela tinha, né? E ela é do Nordeste, tem um nome no Nordeste que eles dão que eu me esqueci o nome. Pro... É, pro pênis tem um nome. Ah, tem um nome? Tem um nome, tem um nome. Se alguém no chat aí ajuda a gente, porque, né? É, tem um nome. O meu eu chamo de Norton, né? Cada um tem um nome. Não, mas é... É tipo... Chabata, Chibata, eu não sei. Ah, pode ser Chibata. Chibata, é. Chibata, é. E tem o da mulher. Como é que chama o da mulher? Também? Priquito. Não, não. Nessa mesma linha do Chibata... Ah, Chibata e... É. Você lembra? Vocês lembram aí? Então... Chibiu? Chibiu. 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 Tá vendo? Você sabe aí. Então... E aí também ela tinha o tal do Chibiu. Quer dizer, pô... Recheado também? É. Que legal. E quem quiser assistir pode assistir. Tá aí, tá no YouTube. Que legal. E tal, são coisas engraçadas, né? Que a gente acaba... E até... Aí eu até... Até brinquei, né? Falei, pô, você realmente criou o negócio do cacete, né? Eu quero ver esse negócio crescer, hein? Esse teu negócio é do cacete. Agora só falta fazer ele crescer. Exatamente. Enfim, só essas coisas que acontecem, né? Mas se o negócio der errado, ele te fode. Olha lá, hein? Cuidado, tem isso. Não é? Manda aí, né? Ó, o João Paulo, ele perguntou aqui que ramo que você acredita que vai se dar muito bem no futuro. É, a gente falou aqui de inteligência artificial. Não sei se você está acompanhando. A gente fez um programa especial aqui. É assustador como está indo rápido o negócio. Muitos empregos vão desaparecer, né? Muita coisa vai ser automatizada. Essa coisa de você... Os artistas estão preocupados de um lado porque ele consegue desenvolver algumas artes impressionantes hoje em dia. Fotos e artes e tal. Então, assim, vai mudar muita coisa. É, toda vez que desaparece um tipo de emprego surge outro, né? Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. É uma coisa muito nova, né? Os chats aí são uma coisa muito nova. Ele realmente tem uma capacidade, né? De resposta muito grande. Porque ele tem uma capacidade de avaliar um banco de dados absurdo. Isso, é absurdo. Mas tem uma coisa que ele está nos ensinando. O quê? Que é muito bom. É saber perguntar as coisas. Exato. Se você fizer a pergunta certa... E não é só para ele. É para nós também. Porque muitas vezes a gente não consegue uma resposta... É, porque faz a pergunta errada. Porque a pergunta não é uma pergunta clara, objetiva, direta. Então, vai crescer essa assertividade das conversas entre as pessoas. Ou seja, as pessoas tomarem mais cuidado de como perguntar as coisas. Eu vejo isso aí como um lado positivo. Agora, o risco, né? Das outras coisas é assim. É um negócio para ganhar tempo, né? Quanto tempo uma pessoa ou algumas pessoas não gastavam, por exemplo, para fazer alguma atividade que eles fazem em 30 segundos? Vou dar um exemplo. Programador, cara. Está perdendo... O chat GPT te faz uma programação lá. Você pede lá e tal. Está fazendo. Pois é, mas... Claro, precisa ter gente. É aquela história. Não existe nada mais poderoso do que um computador. É. E mais burro também, né? Então, só que não existe nada mais poderoso ainda do que um computador na mão de um homem. Exatamente. Então... Que é a ferramenta certa. Exatamente. Então, para um programador ele perder emprego não é verdade. Porque, por exemplo, eu não vou conseguir fazer isso. É. Mas um programador consegue. Ele só vai ganhar tempo de coisas repetitivas. Exatamente. O que ele vai ganhar é agilidade e tempo. Por exemplo, eu vi de uma história eu não sei o quanto é real mas que tinha um erro dentro de um sistema dentro de uma programação que o cara ia demorar ali alguns dias ou meses para conseguir acertar. Ele pegou aquela aquele pedaço ali da programação colou lá e pediu devolveu com um ponto resolvido. Para esse tipo de coisa, né? Maravilhoso. E não deixamos de ter ah não, mas tinha que ter 10, 20, 30 programados. Ok. Mas agora nós vamos ter uma aceleração no processo de sistema. Porque o sistema cara, o que eu sofro com isso? Ah, eu quero não sei o que. Puta, demora 6 meses para fazer. Para desenvolver. É, para desenvolver. E o tempo é muito importante. Nós não temos tempo. É. Nós não temos tempo. Então eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, vai ter uma aceleração gigante a nível de assertividade ter a solução de alguns sistemas que antes demoraram. Que nem a história que eu falei. Não foi usado isso, mas é a história que eu te falei. Ah, precisa de 3 anos para fazer o call center em casa. Porra, acharam um jeito e fizeram. Como é que acharam um jeito e fizeram? Agora, de repente se tivesse um chat desse não sei o que, porra, teria feito muito antes. É. Entendeu? E não é por causa disso que a gente vai substituir. O que eu acho é o seguinte, a história de você ficar criando um filtro natural das coisas melhores, das pessoas mais preparadas e tal, é uma coisa irreversível. Claro. Ou seja, quando apareceu... Cada coisa que foi disruptiva teve essa mesma reação. Ah, vai acabar o emprego e tal. Mas sempre foi para melhorar. Não teve a revolução industrial? Quer dizer, porra, quando teve a revolução... Você quer estar lá fazendo aquele trabalho? Repetitivo. Foi máquina fazendo, cara. Então é isso. Ah, mas vai perder muito emprego. Cadê? Acabou. Vai para outro lugar. Fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. A única diferença agora é tão rápido que é difícil das pessoas conseguirem se preparar tão rápido para as coisas novas. Mas vai ter que... Eu sei, né? Se... Se a geração nova, né? Eu não sei. Eu acho que... Não precisa ter tanto tempo assim, sabe? Eu acho que tudo vai ajudar. Tudo vai acelerar. Entendeu? E essa aceleração é que vai fazer o mundo evoluir cada vez mais, né? Porque você vê, tem coisas que estão paradas. Quanto tempo estão tentando achar a cura do câncer? É. E quem vai resolver isso... Talvez seja... Não, talvez não. Eu já vi uma palestra muito grande falando... Uma pessoa que trabalha no Vale do Silício numa palestra dizendo exatamente isso. Que... É... A solução... Esses supercomputadores, né? Computador quântico agora. Exatamente. Esses supercomputadores são os quânticos que vão conseguir rastrear a célula... Eu não sei bem... DNA, sei lá, alguma coisa. Não, a... A história da célula. Eu não sei como é que chama. Tem o nome, né? Não quero falar bobagem, mas tem... Não, mas tudo bem. Tem o nome da sequenciamento de células. Sim. E na tese dele... Tese, né? De novo, eu ouvi como um leigo total no assunto. Na tese dele, que nesse sequenciamento, quando achar esse sequenciamento, que vai se achar... O sequenciamento correto, ou sei lá o quê, que vai se achar a cura, porque na verdade o câncer é uma célula doente, né? Então, é dessa forma. Não adianta se arrancar só. Não, você precisa é curar essas células doentes que você tem espalhada no teu corpo. Que vai se reproduzindo. Exatamente, que vai se reproduzindo. Então, essa é a tese e quem vai... Essa solução vai ser. Então, tem o lado negativo, né? Desses supercomputadores e tem esses lados positivos. Quer dizer, você vê, uma programação... Você pensa bem, cara. Você pegar uma programação e jogar na mão da máquina. A máquina vai e programa pra você e te traz a solução? Um negócio que... Como é que você acha o erro? É. O cara vai lá, bota lá dentro e acha o erro. Escreve poesia, né? Escreve... Sei lá. Escreve poesia e poesia é até mais fácil, né? É, mais fácil. Joga algumas palavras. Mas ele perguntou quais áreas que você acha que vão ser as que vão... O que que era? Que vão ter mais procura ou que... Pra prestar mais atenção, né? Que áreas... Que ramo que você acredita que vai ter... Que vai dar mais certo, né? No futuro. Olha, eu acho que... Se fala muito, né? De negócios entre máquinas, pessoas com máquina, empresa com empresa, B2B, B2C. Mas eu acho que tem uma coisa que não vai substituir nunca. O quê? É o P2P. O que que é P2P? É person to person. Pessoas falando com pessoas. Exatamente. Cada vez isso vai valer mais. Isso que nós estamos fazendo aqui. Entendi. Conversar. Estar presente. Ter tempo pra fazer isso. Vai ser mais valorizado isso. Exatamente. Então, tudo aquilo que tiver a ver com RH, com recurso humano, com pessoas, eu acho que cada vez é mais valorizado. Porque é aquilo que eu falei. A máquina é importantíssima. Mas nada mais eficiente do que a máquina sendo comandada por um homem. Ah, com certeza. Com certeza. Então, o que precisa é isso. Ou seja, o homem é insubstituível. Exatamente. O que você precisa, ou seja, a área de recurso humano, ou seja, você saber as suas deficiências, saber, ou seja, você investir em você mesmo como pessoa é super importante. Com certeza. João, obrigado demais pelo papo aí. Foi uma aula que a gente passou por vários assuntos aí, né? É isso aí? Tem mais alguma coisa que queira comentar? Já foi. Já foi aí? E, João, aqui tem um problema aqui que é o seguinte, eu sempre faço as três mesmas perguntas para todos os convidados aqui. Então, agradecer de novo a tua presença aqui. Estou muito honrado. Foi um papo que vale muito. O pessoal vai, não só quem está assistindo ao vivo, essa live vai ficar aí para sempre. O pessoal vai voltar aqui, vai comentar, deixar as dúvidas aí. A gente repassa para você depois desses novos empreendedores que vão estar aí, né, Lenin? Exato. Mas a gente falou da tua vida, falou da tua trajetória, trajetória, olhando para trás, João, qual que você acha que foi o momento mais difícil, assim, um momento que foi meio decisivo na tua vida e que mudou? Difícil em que aspecto, assim? Você escolhe, pode ter sido na tua vida pessoal, na tua vida profissional, alguma coisa que mudou. Tem momentos difíceis, né? Eu, como eu falei, eu tive meu grande mentor, que foi meu pai, então a perda do meu pai foi um momento muito difícil da minha vida. Foi um baque, né? Foi com quantos anos? Você estava com quantos anos? Ah, isso tem 10 anos, meu pai estava com... É, eu tenho 10 anos atrás, 10 anos atrás, foram 10 anos, agora é 12 anos. O legal é que ele viu tua trajetória, né? Sim, viu, já tinha a Polishop, já tinha tudo isso, tudo e tal, mas foi um momento que para mim foi muito difícil, porque ele sempre foi, de qualquer forma, uma grande alicerce, uma grande base, porque eu tinha alguma dúvida... Você ia para lá mesmo, mesmo depois de Polishop ainda? Lógico, eu perguntava sempre, e sempre ouvia os conselhos dele, adaptava, lógico, todo filho é muito teimoso, a gente é muito resistente para as coisas, eu sempre digo, a gente é muito resistente às palavras e nós somos muito... Nós aceitamos muito bem as atitudes, né? Então é muito importante as atitudes, quando a gente está fazendo alguma coisa, as pessoas estão olhando aquilo que a gente está fazendo e a gente é muito sensível às atitudes e muito resistente às palavras. Então acho que esse foi o momento para mim que me marcou bastante foi essa história, também a minha mãe depois, dois anos depois, mas foram momentos que me marcaram bastante porque eu tinha uma relação muito boa com ele, e com a minha mãe também, então era muito bacana para mim eu poder dividir tanto as minhas conquistas como as minhas dores. Exatamente. A segunda pergunta é o seguinte, não sei se te avisaram, João, mas a gente vai morrer um dia também. Espero que demore um bom tempo, a gente ainda faça muita coisa, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. Quem voltar daqui 392 anos, no futuro, e estiver vendo esse papo, pode querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu hiptafio. Deixa para o pessoal aí. Olha, eu acho que como última palavra que eu deixaria dentro dessa história, é que é importante você ter um propósito na tua vida, ou seja, fazer para onde você está indo e saber que é importante você fazer a diferença para as pessoas, ou seja, transformar vidas dentro daquilo que você pode fazer, ou seja, você não vai conseguir mudar o mundo, mas para aquelas pessoas que estiverem próximas de você, vai fazer a diferença. Claro. Então vale para aquelas pessoas que seja uma, que seja cem, que seja mil, que seja duas mil, faça a diferença para as pessoas que estão próximas de você. Sabe que eu falo isso sempre aqui no podcast, eu reafirmo isso também, se eu conseguir fazer diferença aqui com esses papos, trazendo pessoas como você aqui, ou tantos outros convidados que vieram, eu já estou felizão, eu falo, nossa, aquele papo que você teve com tal pessoa, o que é que a gente escuta, né? Cara, aquilo me abriu a cabeça, ou foi legal para mim, ou aquele pastor que você trouxe que deu aquela palavra no momento que eu precisava, ou aquela pessoa que passou por aquele momento que eu estava também em depressão, então isso faz muita diferença para as pessoas. Você deve escutar muito isso também. Sem dúvida, isso é o que eu tive, né? Quando eu falei na minha base familiar, né? Está devolvendo, né? E é o poder transmitir, foi o que eu falei, uma das coisas que me fez eu participar do programa para poder também dar um pouquinho disso como propósito de vida, ou seja, oferecer um pouquinho disso, mesmo sabendo de todos os riscos, todas as coisas que você tem que abrir mão do outro lado, que é as tuas, as tuas individualidades, a sua, entre aspas, o seu cantinho, né? Que você acaba tendo uma exposição e isso mais vale a pena pelo resultado. Total. E a terceira pergunta é a seguinte, você tem algum questionamento, alguma dúvida ainda na vida? Se tiver, divide aí com a gente. Olha, eu acho, eu acho que, é, eu sou um grande questionador, né? Então, tudo aquilo que eu não consigo entender, ou que eu não entendi, eu questiono o tempo todo. Então, eu não estou com questionamento agora, mas com certeza eu tenho vários questionamentos, eu estou o tempo todo questionando. Então, quando a gente fala do chat, eu acho que ali é um bom lugar para você tirar, você está pensando, tirar os questionamentos de lá também, né? Exatamente. Eu estou com dúvida, vou lá no chat repetir, tal, tal, tal. Então, eu acho que o questionamento, quem disse que não tem questionamento, está mentindo, ou está mentindo, está vivendo, está planeando por aí, né? Porque a gente tem questionamento o tempo todo. E é importante a gente, e buscar informações, informações a gente vai buscar com questionamento, ou seja, seja um grande questionador que você vai ganhar muito com isso, ou seja, você consegue muita coisa quando você questiona, consegue como? Como informação. E isso é uma coisa que vai ser sua o resto da vida, ninguém vai te roubar, que é informação. Exatamente. Olene, é isso daí, você prestou atenção no papo, Olene? Prestei, prestei. Então é contigo agora, hein? Olha, Fala do Bitrix24 também, nosso patrocinador de hoje. Link na descrição, QR Code na tela. Vou pedir para você já se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. E a frase que eu pensei para o final... É, é isso que eu quero saber, cara, para o cara que está aí, escrever nos comentários para ele provar que chegou até o final. O que ele escreve nos comentários? É a orelha do Holyfield. Orelha do Holyfield, a gente sabe que você sabe que você sabe que a gente sabe, entendeu? É isso aí. Então obrigado demais, João, obrigado pela equipe que está aqui, o pessoal trouxe bastante coisa, um saco aí da Polishop, vamos ver. É meu? Então traga aqui. Já traz aqui, então vamos despedir. Valeu, gente, fiquem com Deus aqui e eu me dei bem aqui com um monte de coisa da Polishop, aqui olha, sua panela e tudo mais, aqui tem mais aqui. Valeu, valeu, gente. Tem o Mir Frye também. Mir Frye. Ah, tá aí. Valeu. Valeu. Tchau.